Então, a senhora só declara aberta e suspende. Declara aberta a 20ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Suspende os trabalhos. Reaberta os trabalhos da 19ª reunião. Espera aí, Beth, já encerrou. Já suspendeu. Reaberta e reaberta. Reaberta a 19ª Legislatura. No termo do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater prováveis violações de direitos humanos de moradores do Morro do Papagaio, na região centro-sul de Belo Horizonte, no processo de desapropriação de famílias que residem próximo à rede de transmissão de alta tensão da Companhia energética de Minas Gerais. Bem. Bem-vindo todos e todas e todes. Passa-se a primeira fase da terceira hora da reunião, que compreende a nossa audiência pública. Boa tarde. Bem, casa cheia, não é? O tema dessa audiência é justamente a gente abre o espaço da Comissão de Direitos Humanos para que a comunidade do Morro do Papagaio possa trazer suas demandas, ser ouvida pelo governo do Estado, alguns representantes aqui estão. Mas também é um espaço contraditório, por isso que é bom que a CEMIC também está aqui, mandou seus representantes, os advogados que estão acompanhando o conflito. Mas, enfim, vamos debater as prováveis violações de direitos humanos, ouvir os moradores da região centro-sul de Belo Horizonte, no processo de desapropriação de famílias que residem próximo à rede de transmissão de alta tensão, sendo que essas violações têm sido entendidas para algumas das comunidades, como Vila Ecológica, Vila Antena, Paulo Sesto, que também estão presentes aqui nesse encontro. Mas, com certeza, tem muitas outras pessoas que estão passando, estão experienciando a mesma situação na região metropolitana. sendo assim, temos aqui moradores de vilas e favelas de Belo Horizonte, que estão enfrentando desde 2022, enfrentando uma empresa que, desde o ano de 2022, reportou um líquido aproximado de 3,7 bilhões de reais, um crescimento enorme de 31%. E, no seu relatório de responsabilidade socioambiental, a companhia aponta que o seu trabalho se estrutura em cinco dimensões, geral, cooperativa, economia financeira, social e ambiental. E, tendo como conhecimento dos impactos direto e indireto, não apenas no entorno das operações de suas usinas hidrelétricas, mas ao longo das redes de transmissão, em locais que recebe essa energia distribuída, a CEMIG busca criar condições para relacionar com a comunidade de forma equilibrada, estreita. Essas informações estão no site. Nós estamos aqui diante de uma comunidade inteira que não se sente segura, muito pelo contrário. Embora nós estamos falando de uma capital que se estruturou, cresceu, foi construída com mãos negras, com mãos de pessoas que vieram de fora, e muitas vieram do Norte de Minas, mas também do Norte do país, para construir a capital, e hoje se sente ameaçada de deixar o lugar onde nasceu, cresceu, criou os filhos. E nós precisamos sair daqui com o coração mais tranquilo. Não é inadmissível a gente pensar que o crescimento da cidade de Belo Horizonte, a valorização de certas áreas expulsa em pessoas que entregou seu suor pela cidade. Nós precisamos apresentar alternativas que não tiram o sono de pessoas que estão vivendo há décadas, que criou lastros familiares, convívio familiar. Então, nós abrimos esse espaço para a gente conseguir dialogar, mas com um princípio. A gente tem direito à cidade. A gente tem direito a construir vínculos familiares onde a gente mora. E a gente tem direito a ser ouvido. O desenvolvimento das grandes cidades não pode representar a higienização dessas cidades. E a gente, ao longo de alguns anos, a gente vem percebendo isso. O desenvolvimento, o progresso está sempre associado a ataques a territórios, a dissoluções de vínculos. Isso nos preocupa e, por isso, esse espaço é para a gente ouvir. Nós temos aqui uma mesa extensa, mas também o microfone depois fica aberto para quem quiser fazer fala. Basta fazer a inscrição. Tem servidores da casa que vão ajudar a gente nisso. Mas, já de antemão, eu peço para compor a mesa. A senhora Priscila Rondão Antônio Trigo, coordenadora da mesa de diálogo e negociação permanente da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. Representando o senhor Duílio Silva Campos, subsecretário da Subsecretaria de Direitos Humanos, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. Ela que está remontamente. Ela está de forma remota. Bem-vinda, Priscila. Obrigada. O senhor Adeilton Galvão de Freitas, gerente de sustentabilidade da Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG, representando Reinaldo Passanize, filho, diretor-presidente da Companhia Energética da CEMIG. Júlio César Evaristo de Souza, presidente da Associação de Moradores do Morro do Papagaio. Luiz Ricardo Aguiar, presidente da Associação de Moradores da Vila Ecológica. Edmar Martins, líder comunitário do Conjunto Paulo VI. Edmar Branco. Ailton Rodrigues Magalhães, defensor público e coordenador da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, da Defensoria Pública de Minas Gerais. Bem-vindo, senhor Ailton. Obrigada. Obrigada. Eu convido também para compor a mesa o senhor Rodrigo Bravin, ele é advogado. Bom, nós, aqui na Comissão de Direitos Humanos, a gente sempre combina de primeiro ouvir a sociedade civil organizada e depois a gente passa para o governo do Estado, Defensoria, Ministério Público, quem estiver presente. Vamos combinar também cinco minutos de fala para a gente ter espaço, vez e voz para quem veio também, quer complementar. Então, vamos ouvir agora, primeiro, as lideranças comunitárias. Ana Paula Pinheiro, agente comunitário de saúde, líder comunitário da Vila Antena. Ela está aqui? Ela está lá fora. Ela está chegando agora, não é? Ah, entendi, porque apareceu aqui. Cristina. Cristina também. Estão chegando agora. Então, vamos passar aqui. Ana Paula. Pode vir. Aqui, Cristina. Ela já chegou, já vai fazer fala, mas só fica à vontade. Vamos passar para o Júlio César Evaristo de Souza, presidente da Associação de Moradores do Morto Papagaio. Isso, a Cristina Paiva, cadê ela? Ela deve estar chegando. Ela está entrando. Está aí? Está bem. Ah, então, por favor, desculpe. Ela está aqui dentro. O nome não estava aqui, não. Eu sigo os nomes que estão aqui. Cristina Paiva Matos Fontes, presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB. Sua palavra está com o Júlio. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer esse momento, essa oportunidade, porque, para nós, é de suma importância vou ser breve, eu resumi aqui, e, para não estender, eu vou ler, porque, senão, vai até amanhã falando desse assunto que se estende por longos anos. Assim como o Morro do Papagaio, muitas outras quebradas, hoje, estão, de certa forma, sofrendo um tipo de racismo ambiental e estrutural. Da mesma forma que nas comunidades têm casas próximas às redes de alta tensão e vice-versa, nos bairros nobres também têm. E por que essas pessoas que moram nas áreas nobres de BH, onde também têm as redes de alta tensão, não são incomodadas? Mais do que procurar culpados, hoje, nós estamos aqui em busca de uma resposta e de uma solução. Por que a CEMIG não construiu a rede subterrânea, como prometeu, e quando teve a oportunidade? Na época, mais de 300 famílias foram notificadas, tiveram suas casas demolidas e foram remanejadas pela Urbel para que fosse feita uma rua onde a CEMIG passaria a rede de energia subterrânea. No entanto, a CEMIG não cumpriu a sua parte do acordo e agora estão notificando as pessoas que, iludidas com a promessa da CEMIG de que não haveria mais a rede de alta tensão suspensa, usaram seus recursos financeiros para melhorar suas casas. Como assim? Sou nascido e criado no Morro do Papagaio, uma favela quase centenária que faz parte da cidade. A casa mais antiga de Belo Horizonte, por exemplo, é lá no Morro do Papagaio, que é a casa da fazendinha. A nossa vida está ali, a nossa história está ali. Tenho 47 anos de idade, sou nascido e criado ali e eu já nasci com a rede de alta tensão e as casas ali. O relato de moradores mais antigo diz que a subestação da CEMIG foi construída em cima do campo do Montanhês, um dos times mais antigos do Morro do Papagaio. Então, estamos aqui hoje agradecendo a oportunidade para chegar a um acordo, a um consenso, porque a nossa vida está ali no Morro do Papagaio. Passa a palavra. Obrigada, Júlio. Agora vamos ouvir... Ana Paula. Luiz Ricardo Aguiar, presidente da Associação de Moradores da Vila Ecológica. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje mais uma vez para comprar essa briga com a CEMIG, porque há 14 dias nós estivemos na CEMIG conversando mais uma vez sobre essa mesma situação que hoje existe no Morro do Papagaio. A Vila Ecológica é um bairro que existe há mais de 30 anos. Eu sou morador da Vila Ecológica há uns 15 anos, mais ou menos. Moro debaixo da rede de alta tensão e nunca fui notificado. Mas existem outras casas dentro da Vila Ecológica, por exemplo, que já existem ordem de demolição para essas casas. E, graças a Deus, não foram demolidas, mas já estiveram lá para fazer a demolição dessas casas. Desde que moro na Vila Ecológica, nós vemos tentando conversar com a CEMIG, tentando o melhor para nós, moradores da Vila Ecológica, e entendendo a situação da CEMIG também. Mas tudo o que acontece com a CEMIG, desde que a gente vem conversando com a CEMIG, só no meu caso, já tem uns 15 anos que venho acompanhando, venho estando na CEMIG, venho tendo reuniões com a CEMIG, o que é dito em uma semana, passa-se a eleição, muda-se a gerência, muda uma série de coisas na CEMIG, e o que é colocado para nós, da comunidade, é mudado mais uma vez. dá-se a impressão de que é uma cabide de empregos, porque toda vez que tem eleição, muda-se a gerência, muda a situação e as coisas mudam. No nosso caso, houve um projeto, houve um estudo para que fosse retirada as antenas e mantesse os moradores na grande maioria. Isso foi feito com a CEMIG já tem uns 10 anos. Nós estivemos na CEMIG há 15 dias atrás e o pessoal não conhecia o projeto, o pessoal que estava lá na reunião. Então, nós pedimos, solicitamos mais uma vez, e hoje estamos aqui, solicitando mais uma vez que seja olhado para a situação dos moradores, porque, infelizmente, tudo o que acontece em uma semana é prometido, daí a seis meses é esquecido. E nós estamos aí, mais uma vez, na luta, batalhando para que nossas casas não sejam demolidas, porque já tem muitas lá que já têm ordem de demolição. Obrigado. Então, vamos ouvir agora a Ana Paula Pinheiro, agente comunitário de saúde, líder comunitária da Vila Antena. Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Paula, sou moradora da Vila Antena, fui nascida e criada. A Vila Antena, para quem não conhece, é dentro do Morro das Pedras. É uma vila que estamos ali, próximo da Raja Gabagra. E desde quando me entendo por gente, aquelas antenas... Eu nasci e fui criada junto com as antenas. E a minha avó, por exemplo, tem 90 anos, e a minha avó mora na Vila Antena, no mesmo lugar, há 70 anos. Então, a gente está lá há muitos anos. A casa que eu resido foi do meu tio-avô. E a gente está lá esse tempo todo. A gente nunca foi informado. A gente é leigo nessas questões. A gente não sabia o perigo, o risco que a gente estava correndo. Isso nunca foi informado para a gente. Olha, vocês estão debaixo da rede, está acontecendo isso. A CEMIG nunca falou isso para a gente, nunca foi falado. E, em 2013, começou-se uma obra de urbanização dentro da Vila Antena, junto com a Urbel. Foram retiradas algumas casas e o restante das casas ficaram, porque parece que acabou o dinheiro, acabou o projeto deles. E as casas que ficaram, começaram a partir do ano de 2018, começaram a ser notificadas para serem retiradas. E já tem só de processo que eu sei dentro da Vila Antena, que eu procurei saber, que muitas pessoas não sabem nem que tem processo. Muitas das pessoas... Fui eu que informei, gente, você tem processo na sua casa. Por quê? Porque o funcionário da CEMIG chega no local, se ele não encontrar alguém lá, o que ele faz? Ele faz um boletim de ocorrência, e isso em todos os processos está da mesma forma, copia e cola. Faz um boletim de ocorrência, e esse boletim de ocorrência é colocado dentro do processo, falando que a pessoa não quis assinar, que a pessoa não quis receber, sendo que a pessoa nem sabe que o funcionário da CEMIG esteve lá. E aí, quando a pessoa se dá por si, já chegou uma ordem de despejo na casa deles, simplesmente a pessoa que mora em uma casa há 40, 50 anos, chega e diz que tem que desocupar a sua casa. Chega um oficial de justiça, e a pessoa está ali sem saber o que fazer. Então, as pessoas estão desesperadas. Estou vindo aqui hoje para pedir socorro mesmo, porque a população está pedindo socorro. Estamos desesperados, porque chegar na porta da sua casa... Gente, nós que somos da comunidade, sabemos a luta que é para construir uma casa, é uma vida toda para construir uma casa. E chega a pessoa e diz que vai ter que desocupar a sua casa, te dar uma ordem de despejo, te dar 30 dias para você sair da sua casa. Isso é muito triste. As pessoas não pensam. Então, o que estamos aqui hoje? É para pedir socorro mesmo para essas pessoas. Tem gente na vila lá, idosos, tem um casal de idosos que não sabe ler nem escrever. E ele está lá sem saber, foi me procurar, porque sou líder comunitária, e veio me procurar me pedindo sem saber o que fazer, porque chegaram lá, já está com uma ordem de despejo para derrubar a casa dele, o terceiro andar da casa dele. Aí, ao derrubar o terceiro andar, a casa dele cair, porque a casa já está... A gente sabe que as áreas que a gente mora no morro, sabe como que as construções, simplesmente vai chegar e derrubar o terceiro andar, cai a casa. E aí, como é que a gente vai fazer? Então, gente, a gente está aqui hoje, eu estou aqui hoje representando a minha comunidade, pedindo socorro, socorro mesmo, porque a gente não sabe mais o que fazer. e a CEMIG não tem um pingo de dignidade, de pensar que ali não é um amontoado de tijolo, não tem ali, não, gente. Ali tem vida, ali tem história. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Ana Paula. esse depoimento emocionante de quem está aqui defendendo o direito coletivo. E espero que a gente também humanize o coração de quem pode agir nesse momento e reverter essa situação, tirar as pessoas de sua casa jamais. Vamos ouvir agora o Edmar Matins, líder comunitário do Conjunto Paulo VI, é o branco. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, quero agradecer aqui a deputada estadual André de Jesus por essa oportunidade que deu aqui para a gente, para a gente estar denunciando o que está acontecendo em cada comunidade que está aqui. Eu também quero agradecer os moradores do Morro Papagaio, que deixou a gente entrar nessa audiência junto com vocês para denunciar também o que está acontecendo nas nossas comunidades. Então, muito obrigado aí, o professor Júlio Pessoa. E aí, pessoal, é muito triste, é muito triste que a gente está num momento, um momento difícil no nosso país e a gente está aqui ainda discutindo o nosso direito de morar. Moradia é direito, direito de todo cidadão dessa terra. Infelizmente, aqui em Belo Horizonte, a gente está tendo família, sofrendo, não dormindo, entrando depressão, porque em qualquer momento pode ficar sem a moradia. e aí o sonho do cidadão é ter moradia. Infelizmente, a CEMIG está tentando resolver um problema antigo, mas agora quer resolver tirando e julgando as pessoas para a rua. E a gente não pode deixar. Então, pessoal, eu sou morador lá do bairro Paulo Cesto, sou liderança comunitária. o conjunto Paulo Cesto, a gente tem 40 anos que a gente está lá, a antena já tem mais de 40 anos que está lá, os moradores lá, há 20 anos atrás, foram retirados, sim, por baixo da antena, e a CEMIG, junto com a prefeitura de Belo Horizonte, prometeu de fazer algo para não deixar mais ser ocupado, porque a gente tem um problema muito sério aqui em Belo Horizonte, a gente não tem uma política pública de fortalecimento de moradia, então é um outro problema que a gente tem aqui, e aí as pessoas têm um sonho de morar, e aí, quando as pessoas não têm condição de pagar aluguel, o único espaço que tem é ir para a área verde ou ir para os rios, ou então ir para a área de risco mesmo, por quê? Porque, senão, eles vão ficar para o baixo ou vão ficar na rua, e a gente está vendo em Belo Horizonte só crescendo os moradores de rua, por quê? A situação está ficando muito difícil, porque a gente não está tendo condição de comprar arroz e feijão, então a gente não tem condição de pagar aluguel para garantir o direito nosso, então os moradores que estão por baixo da antena, não é porque eles querem, é porque eles não têm outra condição, porque a gente não tem uma política de fortalecimento de moradia aqui em Belo Horizonte, principalmente em Minas Gerais. Então, pessoal, o conjunto Paulo Seias, nós temos lá, deputado, 20 moradores que moram por baixo da antena, nós somos 120 moradores, mas desses 120, 20 já teve o ódio de despejo para sair das casas, e aí as famílias estão aqui, aonde que essas famílias vão estar indo? não têm condição, eles não conseguem, a família não consegue pagar aluguel, a família não consegue ir para a casa de parentes, porque os parentes moram longe, e aí a gente está aqui para pedir, deputado estadual André Jesus, socorro, socorro, porque ninguém está olhando para a gente, e a gente não aguenta mais, a gente até ficou sabendo que eles vão pegar pesado depois da eleição, depois da eleição, eles falam que vai vir com tudo, e a justiça está do lado deles e está certa porque a gente mora em área de risco mesmo, a gente não está aqui para dizer que a gente não mora, mas a gente está lá é porque a gente não tem condição de estar em outro lugar para pôr a nossa família inseguro, então a gente está aqui hoje dentro dessa casa do povo para denunciar o que está acontecendo dentro dessas comunidades de Belo Horizonte, eu acho que nessa mesa aqui, deputado, precisava estar a prefeitura de Belo Horizonte, a prefeitura de Belo Horizonte também tem responsabilidade com todo cidadão de Belo Horizonte, infelizmente, a gente não está vendo, a gente até vê aqui o pessoal da Ubel está aqui, mas a gente precisa também ter a responsabilidade, é ser migra e a prefeitura de Belo Horizonte precisa sentar e resolver, a solução não pode é tirar o pessoal e jogar para a rua, isso não pode, então é isso, gente, então é só agradecer, obrigado. Obrigado. Antes de passar a palavra, quero deixar registrado que nós chamamos a prefeitura, a prefeitura de Belo Horizonte se ausentou do espaço, ela não quis dialogar com as pessoas que estão aqui, e aí é de fato, a gente precisa, como munícipes, cobrar da prefeitura de Belo Horizonte espaço de diálogo, esse tipo de coisa, não pode vir uma empresa fazer limpeza na cidade e a prefeitura não se posicionar. Estava na lista, não veio, a Coab, a Urbel, não veio. O pessoal da Urbel está aqui. Ele não deixou. você veio representando a prefeitura e passou lá e não deixou o nome, não é? É, vou apurar, porque a gente chama todos os representantes aqui para a mesa, acho que esse silêncio aí também precisa ser visto. Outra coisa, o Ministério Público também foi chamado e nós recebemos a informação de que que o promotor responsável pela promotoria de justiça e habitação e urbanismo do Ministério Público está afastado das funções e não encaminhou nenhuma outra pessoa. Quero registrar aqui a presença e também abro o microfone para o deputado federal Júlio Delgado que está aqui com a gente. Fique à vontade, deputado. Vamos pôr a mesa e fazer sua saudação, deixar sua contribuição. Tem microfone ali? Boa tarde a todos. Eu quero aqui dizer que, diferente do que foi o convite, eu quero agradecer aqui o convite da liderança, meu amigo vereador Branco que me chamou para que passasse aqui manifestar nossa posição com relação a essa questão da comunidade do Morro do Apagaio e do Paulo VI que são atingidas por essa fase. Mas eu quero aqui só rapidamente que eu não quero tomar a discussão dos colegas que foram convidados que não fizeram uso da fala, só cumprimentar e parabenizar a deputada Andréia, nossa organizadora dessa audiência, para falar com ela o seguinte, Andréia, coloque o meu nome junto com você para que a gente posta uma medida pela Assembleia e pela Câmara Federal representando esse povo nas atitudes que nós temos que tomar. Eu quero deixar para vocês que a gente tem três esferas de poder no país, nos municípios, no Estado e na União, Executivo, Legislativo e Judiciário. Com relação aos outros poderes, nós estamos aqui do Legislativo, Andréia e eu, Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Do Executivo, nós temos Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal que têm as suas atribuições e responsabilidades na questão da moradia também, todos eles. Então, tem aqui representantes da Orbel, a Prefeitura, mandou e não mandou, depois o Estado tem o Ministério Público para também tomar atitude e a União tem também com relação à questão de moradia. Mas tem que dizer que a gente tem que juntar muita força mesmo. Vocês conosco que somos representantes do Legislativo, eu dou o exemplo que lá em Brasília essa semana a gente estava falando que estava dando de bezerro não conhecer a vaca, tamanha doideira que teve de votação lá que a gente fez essa semana. E também não está dando para conhecer aqui em Minas com relação ao Poder Judiciário, tem que deixar muito claro. nós tivemos uma ação que foi movida pela Prefeitura de Belo Horizonte com relação à utilização da Serra do Curral e eliminar que a Prefeitura conseguiu foi derrubada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Aí nós tivemos uma ação que foi movida pela Prefeitura de Contagem com relação ao Rodoanel. Olha que contraditório que é. O Rodoanel foi um recurso que está vindo fruto do acordo celebrado pelo Ministério Público, o Governo do Estado e os municípios fazer a compensação daquela tragédia de Brumadinho, que foi uma tragédia de vidas e ambiental. Para compensar isso, eles querem fazer uma outra, que é a utilização do Rodoanel que vai passar em cima do Varjo das Flores, que, por exemplo, abastece de água boa parte da comunidade da região metropolitana. E a Prefeitura de Contagem tinha ganho uma ação, um aliminar da Justiça, que foi derrubada também pelo Tribunal de Justiça. O que eu venho dizer a vocês para dar esse exemplo dessas duas ações que o Judiciário derrotou, ações de causas nossas da população e ambientais, é que, nesse caso aqui, deputado Andréia, Vossa Excelência pode contar conosco, porque nós vamos estar agindo fortemente com relação a essas ações, principalmente com relação ao Judiciário. porque a gente vai ser judicializado isso. E aí a gente pediu o bom sentido da CEMIG, da Prefeitura, do órgão estadual responsável, para que possa dar dignidade de morar. Não tem nada mais digno do que a questão da moradia das pessoas. Enquanto todos eles reclamam aqui na cidade que há um aumento da população de rua de Belo Horizonte e um aumento considerável em função do flagelo da pobreza e da miséria das pessoas, da volta da inflação, a gente tem o descaso do poder público no reconhecimento daquilo que é mais nobre, é estender aqueles que estão em área que é imprópria, que em área que não é autorizada porque é a área da CEMIG ou do governo, mas é que as pessoas estão tendo o mínimo dignidade ao morar. Querem pegar essas pessoas e botar também nas ruas? Querem pegar essas pessoas e dar para elas uma falta de dignidade que seja simplesmente o local que ela possa trabalhar durante o dia e voltar para a sua casa mesmo sabendo que é uma área proibida? Eles que possam buscar essa legitimidade para que a gente possa ter a dignidade dessas pessoas. E aí a deputada Andréia vai ter mais um soldado aliado lá em Brasília na Câmara Federal para que a iniciativa da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal possam ser conjuntas no sentido de estar assinando esse processo junto com vocês e finalmente ver se na justiça a gente consegue ganhar a garantia, a qualidade e a extensão, o título e propriedade e a escritura de terra para que as pessoas possam morar com dignidade. Essa é a nossa luta. Eu agradeço a todos vocês que são representantes e peço, através da deputada Andréia, que é a organizadora desse evento, que eu possa me somar a ela e assinar todos os atos que forem responsáveis. Agradeço a todos e principalmente na pessoa do meu eterno vereador Branco o convite para poder estar aqui nessa tarde. Muito obrigado, Branco. Eu peço licença a vocês, estava ali embaixo, eu volto para os meus afazeres, mas eu não poderia deixar de passar aqui. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigada, deputado. Nós, com certeza, faremos uma série de requerimentos cobrando também da Câmara Federal que participe dessa luta. A política de moradia há anos está parada. Os municípios não se comprometem com isso, não apresentam alternativa, mas, na hora de higienizar a cidade, as respostas são muito rápidas. E aí usar a palavra higienização, que é assim, tira os pobres, tira os pretos, tira quem trabalha, e que é deixar a cidade só para aqueles que vivem da exploração do trabalho dos outros. Isso é inadmissível. Vamos seguir. doutora Cristina Paiva Matos Fontes, presidenta da Comissão de Direitos Humanos da UAB Minas Gerais. Boa tarde a todos e boa tarde a todas aqui presentes. Eu venho acompanhando esse caso especificamente pelo humor do papagaio. Nós tivemos na Comissão de Direitos Humanos a Maristela, também o doutor Luiz, que é um advogado de vários dos moradores lá do Morro do Papagaio. E eu acho muito importante a gente colocar aqui que houve essa discussão já no ano de 2014 e várias pessoas foram desapropriadas com um projeto, porque tinha-se um projeto para construir redes subterrâneas. Então, todas as pessoas que construíram suas casas ou aumentaram o que tinham, que ficaram lá, elas construíram de boa fé, porque elas acreditavam que seria colocado em prática esse projeto da construção das redes subterrâneas. foi apresentado na época, porém não foi assinado. Eu vou resumir aqui, até porque eu não quero falar muito tempo, eu quero que esse espaço seja de vocês. E eu só queria deixar claro isso, que todos que estão no Morro do Papagaio construíram de boa fé. E na Comissão de Direitos Humanos, quando eu tive o primeiro contato com a Maristela, logo em seguida nós fomos, nós representantes da comissão, eu, o doutor Wagner, lá no Morro do Papagaio, eu andei lá por cerca de duas, três horas com o doutor Luiz. E a gente vê no rosto de cada pessoa o medo de perder suas casas, principalmente porque a maior parte das ações já estão no final, já tem ordem de demolição, e o medo de chegar ao oficial de justiça e que a casa fosse demolida. Desde então, a Comissão de Direitos Humanos entrou em um dos processos. Nós pedimos que fosse realizada uma conciliação para a gente pensar, analisar, ganhar tempo. Em um dos processos, a gente conseguiu a suspensão dessa demolição. E aí a gente gostaria que fosse utilizado para os outros processos também, pelos advogados que estão aqui presentes, acho que o doutor Rodrigo também, que está em alguns processos, que está compondo aqui a mesa. O doutor Luiz, que é o que mais vem me trazendo, o doutor Luiz está sentado aqui, que vem me municiando com informações. E só tem uma forma de a gente evitar, porque a gente está aqui nessa discussão hoje, mas só tem uma forma de a gente encerrar essa discussão, é voltar a trabalhar com a ideia da construção das redes subterrâneas. A deputada Andréia, logo que ela iniciou aqui a sessão, ela nos trouxe dados que eu achei extremamente importantes, até para a gente voltar a essa discussão. O lucro da CEMIG, o valor de 3 bilhões, e 31% de crescimento da empresa. Isso demonstra que a gente pode retomar essa discussão da construção das redes subterrâneas em todas essas comunidades. E aí as pessoas vão dormir tranquilas, sem o medo de perder suas casas, e sem essa discussão a gente não vai conseguir seguir. Então fica aqui minha proposta de encaminhamento, a própria Assembleia Legislativa, a deputada Andréia, a CEMIG, e eu estou aqui à disposição de todos vocês para a gente poder construir essa ideia e voltar a retomar esses projetos. Obrigada. Obrigada, doutora Cristina. Só trouxe dois pontos que eu gostaria de comentar. Primeiro, se houve uma decisão individual que é positiva, cabe agora a gente deixar aí o Ministério Público, que agora entrou aqui, o Ministério Público, a doutora Cláudia, a Defensoria Pública, para a gente trabalhar isso no âmbito coletivo, que os conflitos socioambientais têm mais força quando a gente trabalha com o coletivo. E os atingidos são os mesmos, a pauta é a mesma. Então a sugestão é isso, pegar essas decisões individuais e transformar em uma causa coletiva para a gente avançar. E, por último, é isso. A gente vai, sim, fazer um requerimento aqui, pedindo informações ao governo do Estado para acompanhar, mas principalmente a CEMIG, a viabilidade de apresentar uma alternativa que não seja a desapropriação. Então, se há formas de atender a demanda da CEMIG, que não seja removendo as pessoas e que ela apresente isso. A alternativa é isso que nós queremos ouvir. Vamos trabalhar em cima dessas alternativas. O senhor vai ter tempo para falar. Fica tranquilo. Vou chamar para compor a mesa aqui o senhor Luiz Roberto Delgado, engenheiro da Urubel. Está representando o senhor Cláudio Vinícius Leite Pereira, diretor-presidente da Companhia de Urbanização e de Habitação de Belo Horizonte. Um espaço ali, não é? E quero registrar aqui a presença da doutora Cláudia Amaral, promotora de justiça e direitos humanos, representando o Leonardo Castro Maia, promotor de justiça e coordenador estadual das promotorias de justiça e habitação e urbanismo de Minas Gerais. Bem-vinda, doutora Cláudia. Obrigada, doutora Cláudia. Doutora Cláudia, que a senhora recebeu a salva de palmas aqui por reconhecimento do trabalho da senhora e a frente da luta por direito à moradia e defesa de direitos humanos. Obrigada, deputada. Obrigada pela oportunidade. Isso. Doutor Rodrigo Bravin, Brandão, advogado. Nós estamos combinando cinco minutos. Está bom. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a primeira deputada Andréia pela iniciativa, parabenizar a doutora Cláudia, que há muito tempo tem andado conosco. Queria me apresentar para quem não conhece. Eu sou presidente de um instituto, doutor Rodrigo Bravin. Criei esse instituto justamente em reconhecimento a quem me tornei para defender as pessoas que precisam de advocacia e não têm. Bom, vamos falar de números. R$ 3 bilhões o luxo da CEMIG. 100 mil pessoas hoje em Belo Horizonte na linha da pobreza. 12 mil moradores de rua em Belo Horizonte. 857 mil pessoas hoje vivem em Belo Horizonte com moradia irregular. R$ 1.950.000 é o valor que nós temos para resolver esse problema e que a CEMIG não quer resolver. Uma obrigatoriedade do município de alocar essas pessoas, porque a CEMIG quer tirar essas pessoas hoje sem dar a elas, não é nem a moradia digna, não. é tirar essas pessoas das suas casas sem sequer indenizá-las. Aonde já se viu, numa sociedade justa, que as pessoas são retiradas das suas casas depois de viverem ali mais de 50 anos, Júlio Fessor, 47, Maristela a vida inteira, pessoas que são colocadas fora das suas casas sem ter direito à indenização, sem saber onde vai morar. Nós estamos vivendo num momento agora que as pessoas estão no grupo de WhatsApp pedindo cesta básica. Como é que vai pagar, inclusive, aluguel? Então, as pessoas estão sendo despejadas das suas casas e despejadas de uma forma desonrosa, de uma forma que, inclusive, nós não conseguimos entender, que é uma forma que tira as pessoas das suas casas sem saber que o vizinho do lado não tem processo, o outro tem processo. Então, nós não sabemos. As pessoas estão vivendo em pânico. Como você acha que essas pessoas estão trabalhando? Eu estive com a Maristela no emprego dela, ali em pânico. Como é que você acha que essa mulher trabalha? Como é que acha que a maioria das pessoas aqui trabalham para trazer o pão de cada dia, que já é difícil por si só? Então, nós estamos hoje vivendo uma sociedade em que a CEMIG, de forma desleal, porque, inclusive, a CEMIG fez um monte de processos individuais. Eu estive conversando com a doutora Cláudia, essa ação era para ser uma ação coletiva, isso era para ser discutido com a coletividade. Nós não tivemos uma discussão com a coletividade. Nós estamos tendo ações individualizadas em várias varas. Ele está incomodando. Ações que estão hoje despejando as pessoas das suas casas. Que nós sabemos que essa suspensão é no período eleitoral. Eu quero saber, depois de 2 de outubro, como é que vão ser a continuidade dessas ações. Aí o governador não precisa do voto de mais ninguém. Eu estive diretamente com o prefeito Fuad discutindo essa solução. Pedi a ele que cuidasse dessas pessoas, que cumprisse o acordo. Fiz um cálculo para ele de padaria. Pega todas essas casas que vão ser retiradas, pega todas as casas que têm que ser construídas, pega onde vão colocar essas pessoas. Vai dar muito mais do que 1 milhão e 950 para colocar essa rede subterrânea e acabar com o problema. Sem contar o tanto de acidente elétrico que tem na CEMIG. O tanto de gente hoje que é amputada por acidente elétrico. Nós íamos resolver um problema com muito menos dinheiro. O que é 1 milhão e 950 mil para a CEMIG? Nada, gente. Isso é um nada. Isso é um nada no meio de 3 bilhões de lucro. Então, deputada, isso tem que ser feito. Isso tem que ser solicitado ao governador. Isso tem que ser solicitado com a diretoria da CEMIG. A CEMIG, inclusive, falou que se o município de Belo Horizonte participar dessa conta, que eles vão aterrar. Isso foi nos dito dentro da CEMIG. Então, nós precisamos de lutarmos para que isso seja feito, para que isso seja feito na cidade inteira, porque esse problema de Belo Horizonte é histórico. 857 mil pessoas para uma cidade de 2 milhões e meio é um terço da cidade irregular. E agora estão escolhendo vocês para ser tirado da sua casa. Vão tirar 857 mil pessoas que moram em moradia irregular? A cidade, historicamente, eu chefiei o jurídico da prefeitura e solicitei o prefeito, vamos regularizar a cidade. Pergunta se foi feito. Não foi feito. Então, nós contamos com o apoio, deputada, das forças políticas. O deputado Ailton Freitas hoje me ligou, falou que pode contar com ele. O deputado Júlio Delgado já foi embora, mas o deputado federal falou, pode contar comigo. Nós estamos juntando todas as forças dos deputados, porque é só a força política, gente, que vai resolver esse problema. Porque hoje nós estamos com ações julgadas. Eu vou ser breve para terminar, mas nós precisamos de juntar nossas forças. Nós já fizemos diversas reuniões. Deputados, se nós não tivermos nessa mesa aqui, além da prefeitura de Belo Horizonte, a SEMIG, as ações judiciais que nós entramos, nós não vamos resolver o nosso problema. Muito obrigado, gente. Eu conto com o apoio de todos vocês. SEMIG, tira a mão da nossa terra! 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 A SEMIG está aqui, a prefeitura de Belo Horizonte, seus representantes. Nós vamos seguindo aqui, ouvindo. Inclusive, vou passar agora para a Orbel. Depois passo a Defensoria e o Ministério Público, mas a posição da Orbel é importante. Então, vamos ouvir agora o senhor Luiz Roberto Delgado. Ele é engenheiro da Orbel, representando o senhor Cláudio Vinícius, que é diretor-presidente da Companhia de Urbanização e de Habitação de Belo Horizonte. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu venho aqui especificamente para tratarmos do caso do Morro do Papagaio, do aglomerado Santa Lúcia. O que temos a falar é que a prefeitura de Belo Horizonte, desde 2012, vem trabalhando lá no Santa Lúcia com essa parceria, essa discussão de parceria com as entidades, para tentar evitar esse número de remoções das famílias. foi feito, então, o que aconteceu? Nesse tempo, foi desenvolvido um projeto, uma discussão de um projeto com toda a sociedade, com a CEMIG, enfim, de procurar uma solução que fosse compatível com toda a sociedade, deixar mais famílias lá. Todo mundo sabe disso. E o que a prefeitura fez? A prefeitura, hoje, já está concluindo o projeto dela. Ela criou as vias, ela criou o caminho, toda a infraestrutura para se passar a rede subterrânea está pronta. O que cabia à prefeitura, nesse momento, já foi feito. Então, entendemos que essa discussão tem de ser retomada, em parceria com a CEMIG e tudo, para tentar fazer essa rede agora. Mas o que a prefeitura se comprometeu a fazer, ela fez na comunidade. Ela removeu mais de 1.200 famílias, ela removeu 250 famílias debaixo da linha de alta tensão, ela gastou 140 milhões em obras de infraestrutura, então está tudo pronto lá. A gente só está esperando a evolução da rede subterrânea. Então, o que a prefeitura tem de falar no morro, nesse momento, é isso. E a pressão da CEMIG? A CEMIG nunca formou a infraestrutura, nunca formou a CEMIG, mas há dois órgãos públicos, quatro e uma agora, uma parte no público, a outra parte no primeiro papel. A prefeitura não concorda. Depois a gente vai abrir o microfone para vocês, porque é bom falar no microfone, porque quem está aí em casa não ouviu a senhora, mas a senhora pode falar, inclusive perguntar para qualquer pessoa da mesa, eles vão seguir aqui com a gente. O senhor concluiu? Então é isso. A prefeitura está aberta à discussão para retomar isso com a CEMIG, mas, no momento, a gente entende que o que foi acordado, o que foi discutido com a sociedade, a prefeitura cumpriu em toda a sua plenitude. Está bom? Obrigado. Obrigada. Seguindo aqui, agora vamos ouvir a mesa de diálogo. a senhora Priscila Rondão, a Toniazi Trigo, coordenadora da mesa de diálogo e negociação permanente da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, representando o senhor Duílio Silva Campos, subsecretário da Subsecretaria de Direitos Humanos e da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. Está com a senhora também, senhora Priscila. Ela vai falar de forma remota, vocês vão acompanhar pela TV. Boa tarde a todas, todos e todos. Vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Está bom, obrigada. Como foi dito pela presidenta, deputada Andréa de Jesus, meu nome é Priscila Rondão, eu estou no momento coordenadora da mesa de diálogo e negociação do Estado. Cumprimento, portanto, a mesa na pessoa da presidenta, deputada Andréa de Jesus, e os demais integrantes da mesa. Cumprimento também os moradores, as demais pessoas que estão participando conosco aqui nessa audiência pública. Antes de falar do trabalho de mediação, que a mesa vem desenvolvido nesse caso, em questão, do Morro do Papagaio, eu gostaria de fazer uma breve fala sobre as competências e as funções que a mesa desenvolve. A mesa de diálogo é uma instância de mediação de conflitos que foi criada pelo Decreto de Numeração Especial nº 3 de 2015. Ela proporciona às partes envolvidas no conflito a possibilidade de falar e de serem ouvidas. A mesa é composta por representantes do Poder Executivo, mas também do Legislativo, do Judiciário e por representantes da sociedade civil. Esse coletivo forma, portanto, a mesa de diálogo. A mesa desenvolve o trabalho de mediação através de um fluxo de trabalho que tem, por base, três principais reuniões. Nós temos a primeira reunião, que é uma reunião preparatória, em que a mesa, ela sim que recebe, que é acionada formalmente para poder iniciar a mediação do conflito. Ela possibilita as partes, no caso, geralmente, são as famílias que vivem no local, um momento de escuta, para que possamos entender melhor qual é a situação que as pessoas vivem no local e quais são as especificidades do caso, para a gente poder organizar a próxima reunião da mesa, que é a reunião plenária, em que todo o plenário da mesa é convidado a participar e, através dessa reunião do plenário, é proporcionado o diálogo e a escuta de todos os envolvidos. e tentando levantar possíveis alternativas para a resolução pacífica do conflito que se coloca. Posteriormente, se houver necessidade, essa avaliação é feita pelo mediador responsável pelo caso, pode ser realizada, pode ser chamada uma câmara técnica, que é a terceira forma de reunião da mesa de diálogo, em que, através dessa câmara técnica, é possível tratar de alguns pontos específicos que precisam ser trabalhados nesse processo de mediação do caso. No caso específico envolvendo o morro do papagaio, a mesa já fez uma reunião preparatória sobre o caso, com a participação da Defensoria Pública e do Ministério Público, doutora Cláudia, que está aqui com a gente. Assim que ela foi formalmente acionada pelo gabinete da deputada Leninha, nós já fizemos essa reunião, foi possível escutar os moradores, entender melhor a situação, como as famílias estão vendo o local. E, nesse momento, nós estamos em fase de realização da reunião plenária sobre o caso que já está agendada, vai acontecer no próximo dia 4 de agosto, às 9h30 da manhã, já temos a confirmação do Ministério Público, da Defensoria Pública, doutora Cleide. Estamos em fase de confeccionar, portanto, o convite e encaminhar para os participantes para estarem na plenária. Vamos ter a oportunidade na plenária de escutar, de reunir e de escutar a CEMIG, a Prefeitura de Belo Horizonte, os moradores e os demais órgãos que compõem o plenário da mesa para tentar encontrar uma possível solução por meio da escuta e do diálogo dessas pessoas. Então, já estão todos convidados a participar conosco desde já. É isso que eu tinha para dizer. Dentro do meu tempo, agradeço pelo convite e pelo momento de fala e eu me coloco à disposição. Então, só para eu compreender aqui, a senhora está marcando uma reunião da mesa para receber as pessoas? Já tem uma reunião da mesa, né? Ela já está pré-agendada. Já conversamos com a liderança do Morro do Papagaio. Ela está agendada para acontecer no dia 4 do 8, às 9h30 da manhã. Ela vai acontecer de forma virtual e as partes podem participar e vão receber o convite. Eu sugiro incluir as demais comunidades que estão aqui, as demais vilas, porque... Aí faz um requerimento pedindo que a mesa inclua nessa reunião, já que tem uma reunião marcada, estender para as outras comunidades que também estão trazendo aqui, que serão atingidas. Então, aí atende o Morro do Papagaio e atende as outras vilas também, né? Que aí já, de uma vez só, já ouve todo mundo. Essa é a sugestão, doutora. Sim, podem encaminhar para nós o requerimento, que a gente avalia e... Avalia e a resposta. Vou ter que responder. Obrigada. Agora vamos ouvir a Defensoria Pública. O senhor Ailton Rodrigues Magalhães, Defensor Público, Coordenador, Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais da Defensoria Pública de Minas Gerais. Boa tarde. Eu estava aqui ouvindo as explanações e é claramente aquele tipo de conflito que envolve o direito à cidade. E, quando a gente lida na Defensoria com o direito à cidade, infelizmente, 90% do nosso tempo é tomado com remoção forçada, seja conflito fundiário, seja em virtude de realização de obra pública. No final das contas, o que a gente acaba é sempre se envolvendo naquele tipo de conflito onde querem remover as pessoas do local onde elas estão morando. E, geralmente, é uma remoção coletiva e é tratado como um conflito coletivo. Então, aqui, o primeiro diagnóstico que a gente tem que fazer é a forma como tem sido produzido o conflito. Você tem uma coletividade, é um conflito fundiário, todo conflito fundiário é coletivo, é uma ocupação coletiva, e você não pode resolver simplesmente pipocando ações de reintegração de posse. Não pode tratar como uma matéria puramente possessória, colocando uma reintegração de posse para cada morador. Então, são 200 moradores, 200 ações de reintegração de posse, e fica aí cada um por si. E isso é ruim não só para o morador que está lá, mas é ruim para o próprio autor, para a própria CEMIG. Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que tomar é de coletivizar esse conflito. Ele é um conflito coletivo, ele não pode ser disfarçado em uma série de reintegrações de posse individuais, que aí a CEMIG consegue eliminar de um, não consegue de outro, consegue um mandado para um, não consegue para outro, cita um réu, não cita o outro. Às vezes, o oficial de justiça chega lá e nem é o mesmo réu. É um desperdício de dinheiro, é um desperdício de dinheiro do judiciário, é um desperdício de dinheiro da CEMIG com honorário de advogado, com prática de ato processual, que poderia ser simplesmente resolvido em um único processo, em uma única demanda, em uma única conciliação. Eu acho que o primeiro passo que tem que ser adotado é esse, é assumir que é um conflito coletivo e coletivizar esse conflito. Cessar esse tipo de individualização que é bastante nociva e desorganizada, no final das contas. Eu acredito que aqui tenha até feito, existem levantamentos de quantas ações são, mas, com certeza, é um levantamento que daqui a uma semana está desatualizado. É extremamente complicado. E o Código de Processo Civil, desde 2015, deixa bem claro que sucessivas ações com o mesmo objeto têm um contorno de um conflito coletivo e mandam, inclusive, intimar tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério Público para agir no sentido dessa coletivização. E aí, mais especificamente, falando dessa predeterminação, de remoção forçada, a primeira coisa que você pensa, a primeira atitude que você tem que ter quando você trata de um assunto desse é que a remoção tem que se dar quando ela é estritamente necessária. Se houver uma forma alternativa de não resolver, essa remoção não pode acontecer. E, pelo que eu entendi aqui, não só existe a forma alternativa de evitar a remoção, que é a construção da linha subterrânea, como as obras que cabiam ao município serem feitas foram feitas. E aqui eu fico assustado com a informação da Orbel que o município de Belo Horizonte gastou 140 milhões de reais. 140 milhões de reais é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, se, de repente, essa implementação da linha de transmissão não for feita, vão ser 140 milhões de reais de dinheiro do contribuinte se desperdiçado. Eu fico até assustado. Para mim, soa até como uma, talvez, uma improbidade. O sujeito recebe uma obra pronta de 140 milhões de reais, mas não dá andamento na sua parte do acordo. É bastante assustador, na verdade. Então, eu acho que a gente devia deixar encaminhado aqui essa coletivização da demanda. Se for feita uma reunião na mesa de diálogo ou uma sessão de mediação no Sejus, que seja englobando todos os processos como um grande conflito coletivo. Obrigado. Obrigada, doutor Ailton. E é só reforçando, porque são quatro comunidades. Pode. Se eu só... Eu passo a palavra ao senhor. Vila Ecológica, Vila Antena, Morro do Papagaio, Conjunto Paulo VI. Se tiver mais, é para registrar que tanto for o ofício para a mesa de diálogo, para a próxima reunião do dia 4 de agosto, mas também para que o Ministério Público possa atuar e a Defensoria envolver no conflito de forma coletiva. não tem ganho discutir individualmente, porque olha o peso da mão do Estado e de um indivíduo. Não compensa. É isso. Pôr na mão da Defensoria, do Ministério Público e atuar coletivamente, cobrando também. Tem cobrado. Agora, eu sugeria também que, depois passar para o Ministério Público aqui, pedir a auditoria desse gasto. Se a prefeitura gastou não sei quantos milhões e não cobrou a parte da CEMIG, isso aí precisa dar mais transparência, muito recurso para hoje as famílias estarem na mesma situação do acordo de 2014, 2011, 2014, é isso. Mas faço a palavra para o senhor da Urbel, lembrar de novo, Luiz Roberto Delgado, representando a Urbel. Três minutinhos para a gente seguir com a audiência. Deputada, esse gasto... Oi? É porque já fica automático. Cinco, cinco. Cinco, cinco, cinco minutos. Deputada e componentes da mesa, só esclarecendo, 140 milhões é o investimento total que foi feito no aglomerado. A gente construiu 600, cerca de 600 unidades habitacionais, a gente estruturou todo o sistema viário. Essa parte dessa discussão da infraestrutura para acolher a rede subterrânea é uma parte só do investimento. Mas a prefeitura fez muito mais do que simplesmente procurar um caminhamento para a rede. Ela estruturou todo o aglomerado. Os moradores sabem aqui começam... Abriu a Via do Bicão, criou um parque ecológico. A intervenção da prefeitura é muito maior do que a preparação para a CEMIG implantar sua rede subterrânea. Então, talvez esse número seja alto, mas não é somente da rede, não. É de todo o aglomerado de Santa Lúcia. Os moradores aqui podem esclarecer o que foi feito. Foi feita muita coisa no aglomerado. A área de risco foi eliminada, a via foi aberta. Hoje, você chega na Nossa Senhora do Carmo, você passa por dentro do aglomerado, você sai na Prudente Moraes, numa via de muita declividade, onde precisou de fazer muita intervenção, muita cortina, muita obra estruturante. Então, hoje o aglomerado de Santa Lúcia, com esse investimento do PAC, do programa do PAC, hoje ele é um outro aglomerado, muito mais estruturado, sem área de risco, muito melhor para se viver. Obrigada. Então, se a prefeitura gastou 140 milhões, é isso? Para a manutenção das famílias lá. Estou entendendo que a prefeitura está dizendo aqui que ela se posiciona a favor das famílias ficarem. Então, se houver qualquer alteração, a ACMIC também tem que prever a devolução disso, porque aí é um dano ao horário. Gastou 140 milhões para a manutenção e dar condições dignas para as pessoas ficarem lá. E a ACMIC ainda continua insistindo em tirar, ela também tem que arcar com esse dano ao horário. É um absurdo. Vamos ouvir agora a doutora Cláudia. Vamos seguir agora e depois volta aqui na mesa, porque ainda está faltando a doutora Cláudia e o rapaz da ACMIC. A gente abre e, com certeza, as pessoas devem fazer perguntas. E aí fica aberto aqui para vocês responderem. Doutora Cláudia Amaral, promotora de Justiça e Direitos Humanos, representando o senhor Leonardo Castro Maia, promotor de Justiça e coordenador estadual das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério Público de Minas Gerais. é com a senhora também cinco minutos. Deputada, boa tarde. Agradeço o convite. Cumprimento a todos na sua pessoa. E gostaria de dizer que esse tema vai ser tratado em conjunto com a Promotoria de Direitos Humanos, da qual eu sou titular, porque trabalhamos quando a posse se torna conflituosa com o risco de perda do direito de morar. Temos a atribuição na Promotoria de Direitos Humanos e também em razão do tema a Promotoria de Habitação e Urbanismo. Eu já estava dialogando com a doutora Marta Larche, que é a promotora com atribuição, e nós vamos ter uma atuação conjunta nesse tema. Eu endosso a fala do doutor Ailton, defensor público, quando fala da necessidade da natureza coletiva do conflito. Inclusive, quando os moradores do Morro do Papagaio me procuraram, nós conversamos falando que a nossa atuação só se daria num cenário de coletivização do conflito. Não seria possível atuar individualmente. E nós ficamos assustadas, deputada, com quando as ações começaram a chegar ao nosso conhecimento, tinha, inclusive, sentença já dada, acordam confirmando a sentença e mandando retirar as pessoas. Várias ações individuais. E aí, o nosso desafio em dar um tom coletivo e resolver, sim, uma esfera agora de um ajuste das instituições. Porque já existe uma ordem judicial para algumas famílias, transitada em julgado, que nós chamamos. Então, é preciso, sim, uma atuação do Estado de Minas Gerais através da mesa, chamando a CEMIG e os demais atores, para que a gente consiga dar um rumo adequado, que até agora não foi dado na condição desse tema, seja para o Morro do Papagaio, Vila Ecológica e os outros aqui presentes. É muito assustadora essa estratégia, essa forma de atuação da CEMIG de acionar individualmente um conflito nitidamente coletivo e nós estamos num momento muito complexo. Hoje, nós temos, estamos lidando com a possibilidade de reintegração de posse, onde a CEMIG é autora, várias. Nós temos a ocupação urbana Vila Maria, temos a Marielle Franco, atualmente, que está lá acampada na frente da Prefeitura nesse momento, temos ocupação Anique Lima, com a interrupção do pagamento de auxílio pecuniário por parte da Prefeitura, a ocupação Fábio Alves com quase 500 famílias para haver uma reintegração de posse daquela comunidade e o cenário é assustador, sabe, deputada? E quando nós temos ainda a linha férrea, pessoas que construíram a beira da linha férrea estão sendo acionadas na justiça também de forma individual para um conflito de natureza coletiva, a gente está começando a entrar nele agora. Então, é desolador o cenário, sabe, deputada, de violação do direito de morar e de ameaça da perda do direito de morar dessas pessoas envolvidas nesses conflitos. Então, essa casa, ao chamar essa audiência pública, é importante, é um grande parceiro, assim como a mesa de diálogos, para que a gente possa dar um tom adequado a esse tipo de conflito capaz de trazer danos irreparáveis para essas pessoas. Quanto a esse caso específico do Morro do Pavagaio, o documento que as pessoas apresentaram para nós, o convênio da prefeitura com a CEMIG, a prefeitura teria feito a estimativa de um gasto de quase 38 milhões para essa, foram 300 famílias que foram retiradas do local, a via foi preparada, a prefeitura cumpriu todos os pontos a que ela se obrigou e a CEMIG não entrou com a obra, de forma surpreendente, ela entra pedindo a retirada das pessoas. Então, é difícil de compreender, né? As pessoas levaram a rua que foi urbanizada, preparada para que a CEMIG entrasse e ela não entra e nos surpreende com essa enxurrada de ações individuais, tentando reverter uma situação que já fora pactuada e aguardava apenas a execução, né? Então, será muito bem-vinda a fala da CEMIG para que a gente possa compreender e prosseguir com as tratativas na mesa de diálogos, nós temos certeza que a CEMIG terá a sensibilidade de ajudar a construir uma alternativa mais justa para essas famílias envolvidas em tantas áreas da cidade, né? Então, é isso, deputado, eu agradeço o convite, essa audiência pública, a gravação, ela vai entrar como um documento para o nosso procedimento já em curso, que será compartilhado com a atuação conjunta com a Promotoria de Habitação e Urbanismo. Então, as falas aqui registradas passarão a constar do nosso procedimento de maneira formal. Muito obrigada pela oportunidade, nós continuamos aqui à disposição. Nós vamos agora abrir o microfone para as pessoas poderem trazer suas considerações, suas dúvidas, e nós vamos deixar o representante da CEMIG para responder por último, que aí ele também vai ouvindo, meditando, refletindo, que aí, quando ele for falar, ele traz um pouco da... Oi? Desculpa, acho que era só pedir para usar o microfone e falar o nome antes. Tá, não é isso. Ela vai chamar o nome. está aqui inscrito? Quem não se inscreveu ainda, se inscreveu... Gente, um minutinho, dois minutinhos para todo mundo poder falar, já tem bastante gente aqui, e depois vocês ouvirem a resposta do representante aqui da CEMIG. Maristela Paloma, moradora no Morro do Papagaio, pode fazer na fila ali para ir falando. Genice dos Santos, moradora do Conjunto Paulo VI. Maristela, fala seu nome completo. Meu nome é Maristela Paloma da Silva, sou nascida, criada e atuante dentro do Morro do Papagaio. A gente vem lutando desde 2011 contra a CEMIG, porque esse racismo ambiental que ela tem feito dentro dos aglomerados de Belo Horizonte já não dá mais para sustentar. Vivemos com medo. Eu sou faxineira, estou prestes a perder meu emprego, porque todos os dias eu tenho que estar na porta da Assembleia, na porta da Câmara dos Vereadores, na porta de políticos pedindo ajuda para que suspendam as notificações do povo da minha comunidade. A minha mãe está com câncer, ficou uma semana internada e eu ali do lado dela, mas sem desistir do nosso direito à moradia. E não vou desistir nem do Conjunto Paulo VI, nem do Morro das Pedras, nem da Vila Ecológica. Nós, nós somos, nós somos o lado braçal desta cidade. Somos nós que limpamos os banheiros dos juízes, dos políticos, do prefeito. somos nós, que esses empresários grandes aí, é nós que limpa a casa deles. Então, nós merecemos respeito. As nossas comunidades merecem respeito. Não vamos desistir. Semig, tira a mão da nossa terra! 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 Genice dos Santos, do Paulo VI, depois a Jéssica, também do Paulo VI. Boa tarde a todos e a todas. Eu venho em nome de todas as comunidades que estamos debaixo da... Fala seu nome completo, Genice. Genice dos Santos Silveira. Isso. E venho em nome de todas as comunidades que estamos debaixo da antena, viemos pedir que parem o processo, que não tira o direito das nossas famílias, dos nossos filhos, de crescer com dignidade, pois estamos em situações precárias e escassas, esgoto a seu aberto, sem direito a ter uma energia adequada. E hoje venho falar para vocês que parem o processo, pois estamos perdendo os nossos filhos de cabelo, perdendo as nossas estribeiras, pois não temos onde ir com as nossas famílias. São pais trabalhadores, mães solteiras, idosos e os demais. Então, eu peço a vocês, parem o processo, principalmente o processo individual, porque estão tentando nos enfraquecer para poder tirar a nossa dignidade, porque esse é o nosso direito de moradia. Semig, tira a mão da nossa terra! 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 Jéssica, fala o seu nome completo para a gente. Meu nome é Jéssica Cândida Delfino. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. E, antes de tudo, agradecer ao Branco, que está sendo líder comunitário, que está aí nessa luta junto com a gente, que está promovendo e ajudando a gente nessa causa. a gente que mora embaixo dessas antenas, a gente escuta muito uma frase assim, ah, por que vocês moram lá sabendo que é ilegal e que é perigoso? A gente não mora lá porque a gente quer, não. A gente mora lá por falta de opção. Porque, se a gente tivesse opção, se a gente tivesse a oportunidade que muitas pessoas têm, com certeza nós estaríamos morando em melhores condições. Como a colega Janice disse, esconda céu aberto, a luz lá o tempo todo cai porque é gato. Então, se a gente realmente tivesse condições, a gente morava em um lugar melhor. Pode dar uma olhadinha na caixa quantas vezes tem meu nome lá de tentativo para poder comprar um apartamento. Isso sempre é negado. Outra coisa. Acontece um descaso muito grande lá e agora essa palavra vai ser diretamente para os representantes da Urbel. Lá na região, tem condomínios construídos do Minha Casa Minha Vida? Três. Granada, Hematita, Águas Marinhas estão simplesmente abandonados, pessoas que ganharam apartamento que não moram, que está vazio, abandonado e invadido. Sabe o que a Rubel está fazendo? Nada. Ela parou de ir lá fazer a fiscalização desde quando começou a pandemia. São apartamentos que foram construídos com o nosso dinheiro, com o nosso suor e que estão sendo jogados fora. Estão lá para virar lixo, como muita coisa acontece aqui dentro do governo, dentro do Estado. Entendeu? E, entre outras coisas, lá na região, tem pessoas que moram lá que simplesmente já receberam uma notificação de que vão demolir a casa, que vão demolir. Simplesmente, a Semig chegou lá e vai demolir. Aí eu pergunto, cadê a humanidade? Cadê o senso? Cadê a responsabilidade humana? Porque são pessoas que algumas estão desempregadas. Essa pessoa que recebeu notificação, uma está desempregada, a outra está trabalhando, recebendo um salário mínimo. Vocês acham mesmo que um salário mínimo, apesar que vocês não devem ter noção, mas vocês acham mesmo que um salário mínimo consegue manter um aluguel de R$ 700, água, luz, alimentação, duas crianças dentro de casa, fora medicamento, entre outros poréns que vêm na nossa vida? Não, não dá. Não dá. Então, a única coisa que a gente quer é viver dignamente. A gente morar lá por falta de opção, não é porque a gente quer, não. Então, o que a gente exige é o mínimo de respeito para nós que somos trabalhadores, esforçados e que, como a nossa colega disse, a gente é que movimenta vocês. Onde vocês trabalham, somos nós da baixa e classe baixa que construímos. Onde vocês comem, somos nós que te servimos. Onde vocês compram coisa para o seu celular, sou eu que vendo. Então, nós queremos, pelo menos, o mínimo de respeito e moradia digna. Anderson Souza, da Vila Ecológica e Eliseu de Oliveira, também da Vila Ecológica. Boa tarde a todos. Meu nome é Anderson Kleber. Estou aqui representando a Vila Ecológica. Eu queria perguntar aqui à CEMIG, já tivemos pouco tempo junto aí, o Angélio aí. Porra, amei de tanta tecnologia, cara. A CEMIG está criando um relógio novo, que agora vai ser desligada lá pela central. Vai acabar o leiturista, não vai ter isso mais, os cortes feitos por lá e a leitura também. Através do medidor novo de chip que estão lançando aí. Uma tecnologia nova que está pegando muita surpresa e vai desempregar muita gente ao mesmo tempo. Cara, com tudo isso, se eles desembolaram até hoje um cabo mais resistente que aguenta tantos mil quilowatts aí, poderia até ficar no mesmo lugar, porém com mais segurança. Muita gente aqui não sabe, mas o que alimenta aqui é uma baixa tensão, que chega como 13.8 no transformador, 13.800 voos e 10 para fazer a baixa tensão aqui. Até hoje, vocês não conseguiram desenvolver com tanto dinheiro, sobrando, porra, 3 bilhões aí de lucro. Nunca vi fechar no vermelho a CEMIG na minha vida, ninguém paga lá picada no dinheiro na hora, você não corta. Até hoje, cara, vocês não conseguiram nada nesse sentido? Eu queria a sua resposta. Não é possível que com tanta gente ali bem instruída, bem informada, tanto engenheiro ali de alto gabarito, não conseguiram nada até hoje, cara. É preciso tirar esse povo de lá? Realmente? Será? A Vila Ecológica, o pessoal foi lá, uma senhora que não tem leitura, não sabe ler nem escrever, bateram na porta dela, obrigaram a assinar o negócio, não sei o que passou a segurança, assustaram com dois caras lá marcando dados para derrubar a casa dela. Fizemos, eu chamamos uma reportagem lá, botamos pau para quebrar e estamos aqui hoje junto com esse povo aqui. Tá bom? Então, assim, a gente sabe que não tem como tirar aqui o pessoal da Vila Ecológica para pagar e vice-versa aqui, um exemplo, se me tirar da Vila Ecológica e não colocar a borra para pagar, nada contra ninguém que está lá. Mas o meu convívio não está ali, meu ciclo de vida não está ali. E assim, todo mundo aqui pensa da mesma forma, não é assim que a banda toca. Entendeu? A gente tem família no lugar, escolhe, parente, então, assim, a gente quer ficar onde a gente está, porém com dignidade, cabeça erguida, entendeu? Muita gente está no gato, mas quer pagar a conta de luz, e esse amigo não legaliza. Conheço muita gente, quer pagar. O cara não pode dar um computador para a filha, não pode comprar uma máquina boa, não pode comprar uma geladeira bacana para as pousas dele, porque a energia não é de qualidade. Entendeu? Então, assim, olha, igual foi falado aqui, o que move esse país aqui é mão pobre, trabalhador, viu, gente? Mas, para vocês aqui, para mim também, a união faz a força. Entendeu? Nós estamos juntos. Agora é o Eliseu, não é? Boa tarde a todos. Meu nome é Eliseu, Rubner de Oliveira, sou morador do Vila Ecológica, na Rua da Paz, número 115. Estou aqui hoje porque tenho um processo judicial julgado e já decidido desde 2011. Junto ao Ricardo, ao Anderson, tivemos várias reuniões com a CEMIG e nada foi resolvido. Já tive que correr do pessoal que, se eu assinasse, pegasse o papel, a casa seria demolida, já pulei muro, igual bandido, correndo do pessoal da CEMIG e do oficial de justiça, que, se eu assinasse, eu seria demolida a minha casa. Hoje, lá no Vila Ecológica, tudo é asfaltado, igual o senhor ali falou, que a prefeitura gastou milhões, e a CEMIG, hoje, lá no Vila Ecológica, fez postes, tem energia boa para todos os moradores e tem 1.300 famílias debaixo da torre que falam que é deles, mas a terra não é deles, a terra é da Codemig. Não sei se uma pessoa que não é dono pode ir lá e fazer uma reintegração de postos, doutora. Não sei. A terra é da Codemig e será que eles têm documentação das torres? Tem? Então, assim, gente, é lamentável a situação de todo mundo. ninguém quer sair do seu lugar que vive, igual o senhor ali falou, que vai tirar e vai colocar no abrigo e depois vai para a casa de um familiar. E se todos os familiares morarem no mesmo local? Meu pai mora do lado, minha irmã mora do lado, eu vou para onde? E meu processo já foi julgado, doutora. Se eles me encontrarem e eu pegar o papel, a minha casa vai ter data de demolição. E nós já fizemos várias reuniões, é igual falaram. Todo ano muda o diretor da CEMIG e acaba que ninguém resolve nada. Então, assim, Vila Ecológica, eu peguei na Urbel, projeto, PDF, CD, com todo o projeto de passar as redes internas na terra. Cadê, gente? Desde 2011 isso. O senhor falou que gastou milhões. É incrível como que nada vai para frente. Então, como que a prefeitura fez a sua parte e não cobra da CEMIG? Igual a senhora falou, que gastou e não vai fazer. Como assim? Uma parte faz e a outra não faz? Gente, vamos lutar pela nossa terra. CEMIG, tira a mão da nossa terra! Então, para mim, chegou aqui agora o Luiz Carlos Moreira, é advogado, Wagner Pereira, do Paulo VI, e a Franciele Daiane. Franciele Daiane. Aí tem esses últimos três aí, e se organizando. A gente ouve a CEMIG aqui, e ouvir a mesa. Bem, boa tarde a todos, e todas e todes presentes, talvez aqui, por uma questão de idade até, ou seja, com relação à questão do morto-papagaio, quem tenha mais essas informações acumuladas. Porque, aos 10 anos de idade, enquanto morador, eu acompanhei a primeira devastação que a CEMIG fez lá na comunidade ao passar a rede, e, Júlia, não tirou apenas o campo montanhês, mas tirou também o campo do chuá que tinha lá do outro lado, além de igreja católica, de escola, e uma série de moradores antigos. Foi a primeira transformação, digamos, negativa que a CEMIG fez ao passar a rede ao longo do morto-papagaio. Ao longo de poucos anos, depois, alguns moradores, por não ter onde morar, outros moradores foram reocupando. E a CEMIG, ela assentiu a CEMIG, a Copasa, e os órgãos pulos, na medida em que a CEMIG colocou padrão de luz, a Copasa colocou padrão de água. Então, os moradores, por não ter onde morar, reocuparam debaixo da rede, embora fosse área de servidão da CEMIG, na boa fé, entendendo que aquela ocupação era normal, legal e necessária. isso há cerca de 50 anos foi feita essa reocupação. Em 2011, eu também estava acompanhando lá no CRAS uma reunião onde, inicialmente, a proposta da Urbel era de tirar o número maior de moradores, e o morador, o Cristiano, Kiko, um dos moradores, sugeriu, numa Assembleia, que fosse feita uma rede subterrânea para que o impacto na retirada das pessoas fosse menor. E, assim, começou, em 2011, a história de se fazer a rede subterrânea. Participei de algumas reuniões, juntamente, eu já não era mais morador do morro, mas, como advogado, participei de diversas reuniões, onde a CEMIG se comprometeu a construir a rede subterrânea, fez, inclusive, o orçamento não foi de um milhão e pouco, foi de torno de 14 milhões, ela se comprometeu, fez orçamento, fez projeto e não assinou o convênio, mas ela se comprometeu a fazer essa obra. E a Urbel fez essa rua menor, mudou o projeto em função do compromisso que a CEMIG assumiu de fazer a rede subterrânea. E, daí, os moradores foram construindo mais andares, mais pavimento, com a certeza de que passaria a rede subterrânea e deixaria de existir o risco. A partir de então, o que acontece é que, eventualmente, a CEMIG manda fiscais lá e vêem que uma pessoa está construindo, aí entra com a ação individual e foram entrando. E, no final das contas, quando as pessoas deram por si, já tinha ordem, processo, chamado transitário, jogado, não tinha mais recurso, e já o oficial de justiça chegando na porta das pessoas com a ordem de demolição, com força policial, inclusive. Eu, hoje, felizmente, essa mesma justiça, que não tem respeito, inclusive, em examinar com mais cuidado os processos, ela erra também até ao proferir a sentença e as ordens de demolição. Então, graças a alguns erros na ordem judicial e, às vezes, até na sentença, como o caso da Maristela, por exemplo, em que o juiz copiou e colou e mandou fazer o despejo de uma pessoa lá na Vila Bernadette, lá do outro lado da cidade, tamanho ou descaso até ao julgar as ações. Graças a isso, nós conseguimos algumas brechas e, até agora, uns quatro ou cinco processos, nós conseguimos suspender e segurar, mas isso é uma questão de tempo e fazer a modificação e a tratativa desses processos, realmente, desde o início, a gente vem colocando, não pode ser dada de forma individual, porque você acha uma brecha ali, mas ela é resolvida e eles voltam à carga. Hoje, o caso mais preocupante que nós temos lá, por exemplo, no Morro do Papagaio é o do menino que está sentado na frente com a esposa do Carlos Henrique, onde o juiz deu a liminar, a gente entende que realmente o caso dele especificamente é tecnicamente complicado, porque ele está a um metro da rede. Todavia, tem solução que nós estamos apresentando e vamos precisar de contar com a Semig e com a Urbel para resolver essa questão. No caso específico do Carlos Henrique, a Semig coloca indefensável do ponto de vista técnico, mantê-lo. nem essa suspensão que foi dada para os outros a Semig aceita fazer. Mas nós temos solução que nós apresentamos para a Semig e precisamos de contar com o apoio da Urbel. No caso dele, por exemplo, a Urbel retirou uma área lateral e, se tem necessidade de retirar o último andar porque está próximo, por exemplo, eles podem recompor a casa dele pela lateral, devolvendo a possibilidade dele de moradia. o que é inadmissível é a retirada de qualquer pessoa sob a ligação de risco porque, se a pessoa tem um risco há 50 anos... Aliás, outro dia nós tínhamos uma informação lá na Semig que tem país da Europa, por exemplo, que não há essa retirada das pessoas e que tem casas e casas debaixo da rede. Então, nós precisamos de sentar e conversar, tratar de forma coletiva e as soluções individualizadas que puder dentro desse contexto coletivo, elas têm que ser discutidas. Prefeitura, Semig, Prefeitura de Travedor Bel e demais órgãos que estão envolvidos, inclusive o Parlamento de Minas Gerais. Só para finalizar aqui, eu ainda advogo também para a Ana Paula, que é lá no Morro das Pedras, e lá tem um caso interessante. Com o descaso com que o judiciário trata, o juiz nomeou um perito para ver se ela estava dentro. A própria Semig tinha ido lá e falado que ela estava só uma faixa de dois metros dentro da área de servidão, que é aquela área de 30 metros. foi um perito sem ir lá e, no processo, ele conseguiu incluí-la dentro da área da casa dela totalmente. O próprio perito judicial foi pior do que a própria Semig, que havia falado da necessidade de retirar dois metros. O perito incluiu-la toda dentro da área e alegou que ela tem que sair. Não, pois é, ele não foi lá, ele fez uma medição sem ir ao local. então, além dessa questão tem que ser levada a sério pela Semig, pela Prefeitura e pelos órgãos públicos, o próprio judiciário, ele tem que ser instado para levar com mais seriedade, principalmente, se tecnicamente declararam que foi inviável, dá uma outra opção de moradia digna para as pessoas e isso o judiciário tem que entender. As ocupações, todas elas, foram feitas. não é invasão, é ocupação feita de boa-fé por necessidade pelas pessoas e, na pior das hipóteses, se houver algum remanejamento, as pessoas têm que ter um outro local de moradia, uma indenização com a mesma dignidade. Estamos contando com todos os órgãos envolvidos e, para finalizar, a UBEL alega que não é de responsabilidade dela, mas é sim, porque, se ela mudou o projeto, por exemplo, do Morro do Papagaio para a Semig passar essa rede subterrânea, na medida em que ela alterou o processo dela, tem cobrado a Semig e tem que participar também como co-participante que foi no início do projeto. Então, estamos aqui, quero finalizar aqui e dizer que a terra é dos moradores, o direito de moradia e, fora, Bolsonaro. É Wagner? Boa tarde. Fala seu nome todo para mim. Meu nome é Wagner Pereira da Silva, representando o povo ali do Paulo VI debaixo da antena. Há muitos anos que eu moro ali. Depois, quero agradecer o Branco, que está juntamente conosco e a comunidade. Estou aqui com a minha família, que está aqui lutando pelas terras, como muitos aqui também estão. Há muitos anos debaixo da torre. Sei que é muito risco, o risco é todo eminente para nós lá, mas nós não iremos desistir. a hora que chegar lá, nós vamos cair para cima mesmo e não vamos sair, não, porque nós temos o direito de moradia, que é o direito de cada um de nós. Nós não estamos lá porque nós queremos, não. falamos, só aí. Franciele? Fala o nome todo, Franciele. Meu nome é Franciele Daiane Cristalino Martins, moro na comunidade Conjunto Paulo VI, vou fazer 30 anos, dia 24 agora, então tem 29 anos que eu moro na comunidade. A gente ocupou, não porque a gente queria, mas sim por necessidade. Eu sou mãe de três filhos, solteira, e as coisas não são fáceis. Então, quando está na Constituição o direito de moradia, ocupar é um direito nosso, já que o Estado não dá direito a gente ter uma moradia digna, doutora. E eu quero perguntar para a CEMIG, para o representante da CEMIG, se é de praxe da CEMIG prometer e não cumprir. Porque vejo várias vezes a CEMIG prometer fechar algo com a prefeitura e não cumprir. E pergunto para a prefeitura, para o representante da prefeitura, e como é que fica? Ela promete, faz um acordo e o nosso dinheiro vai embora? Para onde vai o nosso dinheiro? Para onde foi? Se teve um acordo, se gastaram, acho que, 140 bilhões, para onde foi? Por que agora quer tirar os moradores? Se teve um acordo da CEMIG? Não é fácil. Imagina você estar dormindo, acordar com intimação na sua porta e falar assim, você tem 30 dias para sair. E quero ressaltar aqui, o Edmar Branco, porque eu fui uma dessas que acordei de manhã com o oficial de justiça, mas a CEMIG batendo na minha porta e falando que tem que sair. E eu não sabia, porque eu não fui notificada, simplesmente a CEMIG chegou na minha porta e falou, toma, você tem que sair. E eu não fiquei liga, eu fiquei desesperada, cheguei perto do Edmar Branco, mais da doutora Edna, e falei, o que eu vou fazer? A Edna vai para a porta da defensoria pública, que eles vão te atender, pode falar que foi o Edmar Branco que te mandou. E eu cheguei lá e entrei, e o Sérgio, que me atendeu, e falou comigo, como assim você não tem processo? O juiz já tinha julgado o meu processo e não cabia mais recurso, mas eu não sabia. Para onde eu ia, CEMIG? com meus três filhos. Posso morar na CEMIG? Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Vamos retomar nossos lugares. Agora eu vou passar a palavra a Adielton Galvão de Freitas, gerente de sustentabilidade da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, representando o Reinaldo Passanese, filho, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais. Deputada, pela ordem, será que eu poderia fazer só três considerações rápidas antes de ele responder? O senhor pode. Não existe pela ordem para civil, pela ordem é só para deputado, mas só pode contribuir aí rapidinho, porque agora a fala estava com a CEMIG. É muito rápido. A gente queria só perguntar uma coisa. Em reunião na CEMIG, a CEMIG disse que ela não fez a rede subterrânea porque ela não assinou o convênio. Mas nós temos documentos, inclusive, a Rubel está nos municiando de mais documentos, que houve documentos, atas e compromissos firmados pela CEMIG, que essa rede seria subterrânea. Então, a gente queria respostas sobre isso, porque a CEMIG se comprometeu, inclusive, me parece, com o Ministério Público. Eu não vou ser leoninho de falar que comprometeu com o Ministério Público, mas me parece. A segunda situação são as ações judiciais que estão sendo feitas. Eu vou citar o exemplo, por exemplo, da Maristela, a mãe, inclusive, que está com câncer. O imóvel dela lá é um imóvel de dois andares. A Maristela foi citada pelo primeiro andar, mas a mãe mora no segundo andar, que é totalmente autônomo. E a mãe não foi citada. E tem uma ordem lá de despejo, de demolição, que vai jogar a casa toda. Então, nós estamos discutindo, inclusive, judicialmente, por que vai jogar essa casa toda no chão, se, inclusive, a mãe dela não faz parte do processo. Terceira situação é que a CEMIG, há muitos anos, inclusive, legalizou esses imóveis na medida que ela colocou lá a cobrança de luz. Lá hoje tem luz e água legalizados, com cobrança, com relógio, com tudo. Então, as pessoas, como diz o doutor Luiz Carlos, as pessoas estão lá de forma, de boa fé. E deixar para a senhora duas sugestões. Essa casa de leis, que é o seguinte, primeira, a questão da regularização fundiária. Essa casa tem que enfrentar esse problema estadual. É um problema do Brasil, mas é um problema do Estado. tem verba hoje, há muitos anos, do governo federal, não deste governo federal, mas de outros governos, e deste também continua essa verba, que deve ser buscada pelo Estado para fazer as regularizações dessa moradia, para a gente não ter esse problema, as pessoas serem donas do terreno, não só da propriedade, mas do terreno no todo. E São Paulo, há muito tempo, fez uma lei que deve ser aplicada aqui também, no Estado de Minas Gerais. Tem hoje recursos para colocar as redes do Estado inteiro como rede subterrânea. E não é só essa rede de alta tensão, não é a rede de rua, que nós vemos hoje, que você tem um acidente, bate um carro, essa fiação, um vendaval, e isso tem mutilado pessoas, tem matado pessoas. Então, São Paulo já fez uma lei muito sábia, que é colocar toda a rede subterrânea como é nas regiões ricas da cidade. Se a senhora for lá na Savá, a senhora vai ver que lá só tem um poste de iluminação pública. Lá não tem cabo de energia elétrica passando lá. Então, é uma sugestão. Muito obrigado, deputado. A palavra é com a Semig. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de esclarecer a forma de trabalho da Semig, que ela tem feito atualmente, e tentar esclarecer algumas dúvidas. Para a gente entender se a questão da ocupação humana sob linha, a gente tem que entender para que servem as linhas de transmissão. As linhas de transmissão têm o objetivo de trazer energia onde ela é gerada, ou seja, nas usinas hidrelétricas, por exemplo, trazendo até os centros de carga, até os centros das cidades. Então, essas linhas vêm trazendo grandes blocos de energia até os centros onde são consumidas. Para a construção dessas linhas de transmissão, o primeiro ponto, acho que é importante, já foi citado aqui diversas vezes, em que você faz a passagem e cria-se as faixas de servidão. São as faixas onde não se deve ter ocupações. Então, são áreas não edificantes, onde não se deve construir moradias. E a Semig, sempre que constrói uma linha, ela constrói essa linha sem ter moradias embaixo. Então, primeiro, a construção da linha e, posteriormente, as pessoas podem vir a ocupá-las, como é o caso do que estamos discutindo aqui. Então, a construção vem a posteriori da construção, a construção das moradias vem a posteriori da construção das linhas. Outra forma de trabalho, então, qual é o objetivo número um da Semig quando ela faz fiscalizações? Única e exclusivamente é a questão de segurança. Esse é o objetivo número um. A Semig, ela não tem interesse imobiliário, ela é uma área não edificante, você não tem o que construir lá. A Semig não constrói nada, não coloca nada embaixo daquela linha. Então, todo o processo que eu vou falar um pouquinho dele aqui, ele ocorre única e exclusivamente com o objetivo de segurança da população. Esse é o ponto. Então, com esse objetivo, e aí a Semig, desde 2007, 2008, começou com o processo de fiscalização das faixas de servidão. Esse processo de fiscalização, ele passa, aqui na região metropolitana, mensalmente, em todas as linhas. e toda vez que se identifica uma nova ocupação ou uma expansão, o morador é notificado, avisado do risco, e caso o morador não interrompa a construção daquela moradia, esse processo é judicializado. Então, acaba que ocorrem processos, os processos são todos, então, individuais, não há processos coletivos, uma vez que a exposição aos riscos dos moradores ocorre individualmente em momentos distintos. Então, vamos pegar o caso do Papagaio, que é o foco da nossa audiência, são processos de 2011, 2012, 2013... Não é só o Papagaio, é só o dos nós, tá? Perfeito, a gente vai dar só dando um exemplo aqui. Processos de 2011, 2012, 2013, 2014, que é originado ou da expansão ou da construção de alguma moradia. Assim que o processo é judicializado, ele segue o trâmite natural da justiça, com direito à defesa, enfim, todo o processo, notificação dos moradores, enfim, tudo isso pelo judiciário. A CEMIG apenas, eventualmente, quando solicitado pelos oficiais de justiça, os acompanha. Então, todo o trâmite, ele é seguido pela justiça e, eventualmente, pode culminar com a CEMIG vencendo os processos de reintegração de posse e ocasionando as intervenções nas moradias. Então, esse processo é individual por conta disso, pela natureza do risco que, à medida que o morador vai sendo exposto. Então, o morador construiu um segundo pavimento, por exemplo, ele aumentou o risco e, ao aumentar esse risco, a CEMIG o avisa e, posteriormente, o notifica, o judicializa. Então, foco único e exclusivo de segurança. A gente sabe, deputada, que a questão da habitação e da urbanização é um tema complexo, obviamente, e que carece de atores em conjunto, de atuação em conjunto, tanto da CEMIG como do poder público. Então, a gente tem que construir e sempre buscamos construir junto às soluções e o diálogo envolvendo o poder público, no caso aqui, o poder público municipal. Então, qualquer situação que a gente consegue ou chega a bom termo, a gente firma convênios com o município. Esses convênios, em alguns momentos, eles conseguem avançar e chegar em consenso e assinar o convênio efetivamente, como ocorreu no Morro das Pedras, como já ocorreu no passado no Paulo VI, ou, em alguns momentos, a gente não chega a esse acordo final com o município e é celebrado o convênio, que é o termo que, de fato, estabelece formalmente as obrigações entre as partes. Nesse caso do papagaio, na época, não estava gerente, nem estava na CEMIG, mas não atuava na área. A gente não chegou a um consenso, provavelmente, com o município e não se firmou o convênio. Você tem uma série de tratativas que a gente busca fazer, tanto o município quanto a CEMIG têm um interesse na solução do problema, tenho certeza disso, e, por conta disso, a gente faz uma série de reuniões entre as partes. E, nessas reuniões, a gente coloca os objetivos de cada um. Como eu disse, em alguns momentos, a gente avança e consegue consolidar e chegar ao consenso e mediar e assinar o termo de convênio. Em outros momentos, a gente não consegue chegar nesse ponto. Então, a gente está disposto a discutir, a gente está disposto a trabalhar. A questão da linha subterrânea é algo, de fato, tecnicamente, tem que ser analisado muito caso a caso. Então, é algo complexo, não é algo que você faz assim, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, em seis meses. Então, é uma análise que tem que ser feita de caso a caso. E a gente está disposto a trabalhar. a falar, aí depois a gente traz as perguntas, mas, deixa eu terminar de concluir. Então, a gente está disposto e até, mediante o diálogo que a gente estabeleceu já com as duas comunidades que a gente procurou, tanto do papagaio quanto do ecológico, a gente se comprometeu já até ir à área técnica a solicitar a elaboração, ou, no caso, na verdade, a reelaboração de estudos para avaliar a viabilidade técnica, inclusive do órgão regulador. A construção de uma linha subterrânea é algo que depende, inclusive, da aprovação da ANEEL. Então, a gente tem que fazer essa etapa de consultar a ANEEL para avaliar, para avaliar não, ou seja, para ter o ok ou não da construção da linha subterrânea nos casos específicos. Então, a gente tem que avaliar caso a caso, comunidade a comunidade, para que se chegue à posição. Aqui é possível, vamos construir como município uma solução, aqui não é possível, vamos construir como município outra solução. Então, acho que são discussões comunidades a comunidade para que a gente chegue a um trabalho sempre em conjunto com o município. A gente tem um entendimento muito claro que a questão do uso e ocupação do solo é uma responsabilidade comum do município e da CEMIG e a gente está disposto a trabalhar em conjunto para buscar uma solução coletiva. Deixa eu ver se eu entendi também e depois abro aqui para a mesa. vocês vão rediscutir. Então, enquanto isso, as pessoas vão parar de ser acionadas pela justiça, pelo oficial de justiça, pelo guarda municipal. Isso fica suspenso. Não vai ter mais ações contra as pessoas enquanto vocês vão rediscutir, reavaliar, fazer um novo plano. Vamos lá. a fiscalização, deputada, deve continuar. Ou seja, toda vez que a gente identificar uma nova expansão, uma nova ocupação, a gente deve, tem que continuar notificando e informando ao morador. E, se ele não interromper a construção, a gente vai continuar judicializando das expansões. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não existem ações coletivas, ou seja, a CEMIG vai retirar as 300 famílias do Morro Propagal. não existe isso. Os processos... Deixa ele terminar, aí depois é ela e depois você. Então, vamos... Então, ok. Então, não existem processos coletivos. Os processos que estão tramitando na justiça, a gente tem que avaliar situação a situação, em termos, inclusive, do risco. Qual o risco que aquela pessoa está exposta ou não? Então, no Papagaio, os processos foram de demolição, foram suspensos. a gente já suspendeu os processos de demolição para discutir a solução. Então, a gente vai discutir caso a caso, comunidade a comunidade. Ok? Ela pediu... É uma casa à parte. Alguém que dá a mesa... Obrigado. Vamos ser bem sucintos, passar para as duas moças ali e depois para o advogado aqui. E para a gente ser sucinto também, porque eu estou entendendo que o Ministério Público e a Defensoria que aqui estão irão movimentar para discutir de forma coletiva essa situação. Outra é a própria SEMI, que está dizendo aqui, que vai rediscutir, reavaliar, rever projetos. Ainda tem a mesa de diálogo também, que entrará nesse papel de mediação. Então, não deve haver mais nenhuma desapropriação, nenhum despejo, nenhuma destruição enquanto está sendo discutido. Agora, estou falando de casas, ampliação, novas construções. A gente está vendo situações aqui de pessoas que estão lá há cinco décadas, há três décadas. Então, não é flagrante, não é uma ocupação nova. Tem situações de pessoas que estão lá consolidadas lá, há mais de dez anos. Então, não é um caso de chegar à fiscalização da postura e destruir. Sim, é o processo, é o trâmite, os processos, por exemplo, do Papagaio, vou usar esse caso, que a gente vai dar abrangência a todos, mas só porque foi o objeto inicial, trouxe um pouquinho mais de informação. São processos, por exemplo, de 2011, 2012, 2013, 2014, que foram instaurados à época, ou seja, à época o morador fez uma ampliação ou fez uma construção nova. Naquele momento, o processo foi judicializado e ele foi tramitando na justiça e chegou há uma semana, há um mês atrás, ou dois meses atrás, talvez, a determinação judicial de execução. Então, não é que é um processo que chegou hoje, é um processo que tramitou desde 2011 a 2014, depende da época. Agora vamos aqui, é só quem não falou ainda, é de Mar Branco. Gente, falta três minutinhos mesmo, porque aí a mesa também conclui. Tá. O deputado, não, é só rapidinho. Eu acho que é fundamental a gente fazer discussão, mas a gente precisa sair daqui com algumas coisas fechadas, até para a gente não perder essa oportunidade aqui. Eu acho que o humor do papagaio, eu acho que a discussão já está bem avançada no sentido de se buscar uma solução. as outras comunidades que estão aqui foi, tipo, novidade, tanto para a CEMIG e tanto para a Prefeitura, nessa audiência pública. Então, a gente gostaria de pedir uma reunião junto com a CEMIG, junto com a Prefeitura e junto com as comunidades que estão aqui, para a gente discutir específico da nossa região. Porque, senão, a gente vai participar de uma audiência que foi fundamental, mas sem a solução. Porque nós temos lá, é, doutor, 20 famílias, deputados, que já têm ação para sair, deu prazo de 30 dias. Como é que vai ficar essas famílias? Então, eu acho que, se não sair daqui com uma reunião da CEMIG e da Prefeitura, junto com os representantes das outras comunidades, eu acho que vai ser difícil. Então, a minha sugestão é essa. a mesa de diálogo é essa reunião, Edmar. A mesa de diálogo já faz esse papel de mediação. Então, até no dia 4, não haverá nenhuma remoção, nenhum despejo, nenhuma... Porque a mesa abriu um diálogo entre CEMIG e os outros atores que compõem a mesa, polícia militar, defessoria. Eu acho que essa mesa atende. E aí, a nossa proposta, e o governo do Estado estava aqui, que concordou, é de chamar as outras vilas também para participar, não só o morto papagaio. Eu acho que esse é um bom encaminhamento. Fechou. Deputada, só a questão do rapaz, ele entrou em uma sessão e está tudo ali no papagaio. Mas a gente não vai discutir acordo aqui. Mas eu vou passar e depois volto no senhor. Deixa aqui. É ele, ela, ela e o senhor. Entendeu? Então, eu só queria entender o seguinte, eu estou aqui, eu vim e fiz uma pergunta e ainda não fui respondido com relação a isso. Por exemplo, deu em 2011 que a gente está lutando para que isso acontecesse. A Arbel diz que fez a parte dela no acordo. E aí, eu queria entender, Adiel, você é novo lá, mas depois, se você não tiver a resposta agora, depois você podia olhar para a gente, o porquê, qual o real motivo que a CEMIG não desceu a rede subterrânea. Por quê? Por exemplo, o Henrique mesmo, ele construiu lá, gastou tudo que ele tinha, sabendo, né, a novidade que a CEMIG ia cancelar a rede suspensa. Assim como ele, outros moradores, inclusive os que foram notificados, arrumaram suas casas, os seus lares, puseram portão de garagem, puseram porta de loja, entendendo que a CEMIG passaria a rede subterrânea e a rede suspensa, ela seria anulada. Então, por isso que essas pessoas, né, a maioria dessas pessoas resolveram arrumar suas casas. Então, eu queria entender por que que, entre 2011 e 2014, a CEMIG, né, apesar de não ter assinado o convênio, qual que é a justificativa dela de não ter feito a rede subterrânea uma vez que está lá o projeto bonitinho, mas não saiu do papel. Agora, esqueci seu nome. Maristela. Mais uma vez, lembrando que o convite do Morro do Papagaio com as outras regiões é para fazer essa união mesmo, porque sozinhos não vamos vencer a CEMIG. Eu respeito muito o senhor representante da CEMIG, que sempre nos tratou bem dentro da CEMIG, na nossa reunião, só que eu não estou falando com o senhor como pessoa. O senhor está aqui representando uma empresa que é do Estado. do Estado. Então, as cobranças vão ser para o Estado, para a empresa do Estado, não diretamente o senhor. Porque sempre a CEMIG, gente, alega que, mas na época era outro diretor, mas na época do acordo era outro presidente, o presidente já aposentou, o outro já morreu. Não, a CEMIG é uma empresa, muda-se os diretores, mas um acordo foi firmado, então tem que ser cumprido. Tivemos, no dia 24 do 6, uma reunião na Urbel, onde fomos cobrar à Urbel os documentos no qual eles tinham em mãos de acordo com a CEMIG desde 2014, quando foi feito o convênio. E tem uma ata no Ministério Público sobre isso. aí não assinou o plano, mas como a moça acabou de dizer, isso é uma grande verdade, como dois órgãos públicos fazem um acordo, como se fossem dois amigos de boteco jogando sinuca e o povo que paga a conta. Por que a Prefeitura, a Urbel, não cobrou da CEMIG a rede subterrânea? Tirou 300 famílias que não precisavam sair de suas casas para morar num prédio onde não tem um sacolão, onde não tinha nada para eles comprarem, eles têm que ir no Supernós comprar um tomate de 10 reais. Entendeu? Agora, vamos parar e raciocinar. Se são duas, dois órgãos públicos, município e Estado, não era para a gente povo estar aqui lutando, não. Era para vocês terem a responsabilidade de vocês. Como assim? Ah, mas a ANEL não aprovou. Mas por que não avisou isso para a Prefeitura há sete anos atrás? Porque já tem quase oito anos esse acordo, 2014. Gente, isso não é um acordo de compadres, não. São dois órgãos públicos. Não queremos mais ouvir falar nas reuniões. Eu não estava na diretoria nessa época, eu não fazia parte. No dia da vistoria no Morro do Papagaio, a Semiga enviou um rapaz, um representante, que nem sabia o que estava fazendo lá. A gente falava com ele, olha, aqui essa rede, ele, ô moça, eu vou ser sincero para você, eles só me mandaram vir aqui, mas eu não sei o que está acontecendo. Um desrespeito com a comunidade, é isso que a gente está cobrando. nós estamos cobrando respeito. Se vai retomar as negociações, que tome-se respeito. Sem mentirada, igual fala, o pessoal da Vila Ecológica chegou lá, vocês falaram que só tem dois processos no Morro do Papagaio. O representante da Vila Ecológica mandou mensagem para mim, porque a ideia de unir essas comunidades foi minha, do Júlio, e da assessora da deputada. E eu já venho agradecer a oportunidade, deputada. muito obrigado pelo seu trabalho, não só da nossa comunidade, mas com o povo negro e pardo, porque sozinhos não vamos conseguir, só nós sabemos. Fala assim, ah, essa casa não vai sair, só vai sair a outra. Mentira! Porque tem casas que eu mais risco do que a minha e que ainda não recebeu notificação, porque não precisa nem de processo, a CEMIG pode chegar com uma liminar e simplesmente tirar essas famílias. Nós não queremos aqui conversa de compadres, não. Não estamos aqui caçando amizade, não. Aqui a gente quer lutar pelos nossos direitos à moradia, reconstituído desde 1948. Aqui a gente quer um acordo firmado e respeitado, porque a CEMIG não respeita o município e a prefeitura, mas a Ubel não cobra a CEMIG. Tem medo da CEMIG? O que está acontecendo? Boa tarde, me chamo Vanessa Vieira Santiago. Eu moro lá no Morro do Papagaio há 40 anos. Como representante da CEMIG diz, não vão ser retiradas todas as casas. A casa do meu lado esquerdo, que é da Lucimar, ela teve notificação. Eu não tive. A casa da frente teve notificação. Aí eu pergunto, vocês vão tirar só o redor e vão deixar? Eu? Por quê? Por quê? Aí eu pergunto. Aí fica, não, a gente vai dar pausa nisso. hoje vocês dão pausa, amanhã vocês dão pausa e depois? Isso. Aí a gente fica sem saber para onde vai, porque isso é desesperador. Aí eu pergunto para você, eu não fazia parte da diretoria. Eu não pedi para morar onde eu estou há 40 anos. A minha mãe que foi morar lá comigo. Aí eu tenho que sair, porque a minha mãe colocou eu lá? Eu não pedi para morar lá. tem 40 anos. Aí vocês ficam nesse jogo de empurra, está parecendo aquele futebol de campinho que não tem gol, não tem resposta para a gente. A gente não quer participar de 300 reuniões e não ter resposta, não. A gente quer resposta, a gente quer dormir sossegado. São pessoas que estão aqui, que faltam de serviço. Um dia de serviço, um dia perdido de faxina, não é fácil, não. Eu estou aqui, eu perdi, eu trabalho com doces, eu perdi um bolo de 150 reais. Para mim é muito dinheiro. E se eu não venho, eu vou estar deixando de ajudar os meus amigos e de me ajudar? Vocês vão ficar até quando, gente? Tem que ter resposta. Não é hoje, igual no caso dela, ela teve notificação para sair, o caso dela começou em 2016, foi desesperador. Eu chorei, eu chorei. Eu falei, eu não recebi notificação, mas eu moro do lado dela há 40 anos. Há 40 anos, você vê uma pessoa, a casa dela ainda está com caixa, que ela juntou os móveis dela. E esses dias eu entrei lá, falei assim, minha filha, você não vai tirar essas caixas daí, não? A impressão que dá, ah, eu ganhei. Ganhou o quê? Não tem nada assinado. A gente quer documento, documento, e a gente não está aqui pedindo favor, não. Está parecendo que a gente está aqui pedindo favor. A gente não está pedindo favor, não. A gente está aqui lutando pelos nossos direitos, como cidadão. Obrigada, Jair. Rapidinho. O senhor ia falar. Vai lá o senhor depois. Três minutinhos. Só reforçando, uma coisa que ele falou em relação à segurança. A SEMIG, acho que está com uma distorção muito grande em relação à segurança. Acho que é o que deve ter passado na mente de muita gente que ouviu na hora que você falou. A gente está fazendo isso por questão de segurança. Fazendo o quê? Notificando as pessoas e vai jogar na rua e você se vira e faz o que quiser? Isso é segurança? Não. A gente não tem direito de ter um poste de cimento, mas sim de maneira que a gente não tem os direitos de ter um poste de cimento na nossa rua. A escuridão, a caridade que bate, a caridade da sua porta, que você tem que puxar para iluminar a rua. Porque você não tem direito de ter um poste de cimento. Agora, eu pergunto para o senhor, o senhor acha isso dígito? A CEMIG quer tanto ajudar como o CEMIG acabou de ter lá? Pois é. Outra questão, igual o pessoal que dá da comunidade morta para pagar, fala que está acontecendo lá também. A CEMIG está nessa palhaçada de ficar notificando um por um. Comigo aconteceu a mesma coisa. A moça atrás de mim recebeu a notificação e a casa dela já está para ser despejada. Uma outra do meu lado também recebeu, o pessoal da minha frente recebeu. Eu recebi simplesmente um aviso. E aí? Aí eles ficam pegando de pouquinho em pouquinho para fazer o quê? Estremecer, abalar o pessoal. E isso está gastando dinheiro nosso também. Isso está entrando verba nossa nessa palhaçada que vocês estão fazendo. E por que não resolve isso de uma vez? Ah, é porque não tem como. É a segurança de cada um. É um por um. É um por um. Manda um ir lá na comunidade fazer uma vistoria geral, mandar notificação para todo mundo. Outra coisa, aconteceu também. Chegou um rapaz lá, a gente foi perguntar para ele. Ele não sabia nada do que estava acontecendo. Ele não sabia nem o que ele estava fazendo lá. a gente perguntava para ele. Ele não tinha resposta para nenhuma das perguntas que a gente fazia. A gente está o quê? Fazendo papel de palhaço lá dentro? A gente é palhaço? A gente virou brinquedo? A gente quer respeito. A gente está fazendo papel de palhaço dentro da comunidade, literalmente. moça. Ô, Kiki. Kiki. Vem falar aqui, porque ninguém está te ouvindo. Vem falar aqui. Quem está em casa, não ouve. Aí acha que tem silêncio. Aqui, essa... Você não falou o seu nome todo. A outra aqui, que acabou de falar agora. Jéssica Cândida. Eu já tinha falado na primeira vez. Jéssica Cândida Delfino. Primeiramente, eu peço desculpa pela roupa. Segundamente, meu nome é Kebely Fernandes de Jesus. Eu moro no bairro Paulo VI, estou há 23 anos. A minha mãe e meu pai foi para lá quando ainda não existia casa. Assim, só um pedaço de terra para pisar. Eu estou lá há 23 anos. Sou mãe solteira. Abaixo de Deus é eu pelos meus filhos e Deus por mim. Eu falo por mim e falo por todos os nomes. Se eu sair de lá hoje, eu vou para debaixo da ponte, literalmente, debaixo da ponte, porque eu não tenho onde pôr meus filhos. Até porque para me construir ali foi muito sufoco. Eu tive que abrir mão de um arroz, eu tive que abrir mão de feijão, eu tive que abrir mão até de um ovo, que custa apenas um real, que para o senhor não deve ser nada. Mas se o senhor não sabe, as coisas são muito difíceis. Entendeu? Uma caixa de leite hoje está R$ 85, eu precisei abrir mão desse leite para meus filhos não beberem, para me construir uma casa. Uma casa que se o senhor olhar, o senhor julga e fala que é um lixo, mas que para mim é a minha casa, é o meu teto. Entendeu? Então, eu estou aqui para pedir, não só em meu nome, mas em nome de todas as mulheres e para todos os pais que estão aqui. A gente não lutou por aquilo, simplesmente, a gente não ganhamos de graça, a gente lutamos também para ter aquilo. A gente precisamos passar muita dificuldade e precisamos até hoje. Então, quando o senhor bate na nossa porta com uma notificação, o senhor está trazendo arrancação de cabelo, o senhor está trazendo desespero, o senhor está trazendo fome e o senhor está trazendo muito mais. O senhor está trazendo doença, indignação e revolta. Porque hoje eu falo com o senhor, é revolta o que eu sinto. Não é indignação nem nada, mas sim uma revolta muito grande. Porque aqui no Brasil, a gente sabe que o brasileiro vive para poder se manter. mas, por mais que a gente trabalha e muito o que não é pouco, a gente não consegue nos manter. Porque, infelizmente, a pobreza do Brasil que vocês colocam são muito. Porque eu falo, eu giro vocês porque são presidente, são governo, são tudo. E eu acho, sim, que se vocês olhassem um pouco mais, o Brasil poderia ser muito mais. O Brasil é um dos lugares mais pobres, mas, ao mesmo tempo, um dos lugares mais ricos. Aqui, para nós, picanha é riqueza, mas, para fora, não. E o engraçado é que a picanha sai daqui. E aqui, a gente não tem direito de comer uma picanha. Porque, para a gente comer uma picanha, a gente tem que abrir mão do arroz e do feijão, se a gente quiser comprar uma picanha. Então, eu estou aqui te pedindo respeito. Respeito para comprar todos nós. Obrigada. Nós vamos encerrar ali no senhor e voltar aqui na mesa para a gente terminar aqui. Eu queria só uma oportunidade para a sua pergunta não responder. Não, mas aí, é só ficar aqui na fila. Depois dele, de roxo, é o senhor. É só uma questão. Eu acredito que, assim como no Morro do Papagai, todos nas outras vilas, a distância das casas das pessoas até a rede permite que seja paralisada essa pressão da CEMIG. Eles colocam que é exceção e realmente a gente compreende o caso do Carlos Henrique ali, que realmente está a um metro da rede e a gente até vê realmente o risco maior no caso específico dele. Mas a gente tem uma solução e para isso a gente precisa contar com a CEMIG e com o Bel. Então, como é exceção e ele já está com um mandado de demolição iminente e ele não faz parte desse acordo porque é colocado como exceção pela proximidade de um metro que a última laje dele está da CEMIG, eu quero sair daqui com o compromisso da CEMIG e da Ubel de sentar para a gente buscar uma solução. Porque o que é inadmissível é ele ter que deixar o lugar e não ter para onde ir assim como os demais. Então, eu quero sair daqui no caso de aquela exceção já com uma reunião marcada CEMIG e o Bel para buscar uma solução para o caso dele que já está na iminência de ser demolido, demolido a casa dele e retirado. O próximo ali... Não, só explicando aqui porque foi feito o acordo de suspensão à exceção do dele, o deles não aceitaram entrar por causa da proximidade com o fio que é de um metro, entendeu? A gente até compreende que no caso específico dele não tem um risco realmente. Ocorre que precisa de dar uma solução para a questão que não é ele ter que deixar... tem até a construção de demolição parcial e a gente tem uma proposta de solucionar isso e precisamos de sair daqui, talvez até depois do encontro aqui, com uma... agendado, uma reunião da CEMIG e da Ubel para resolver o caso específico dele. Obrigada. Aplausos 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 A gente já está lutando por causa da galera do burral e a gente tem assim que vai solucionar, porque o município tem responsabilidade. O Henrique não pode ir para a rua. Sim, isso. Finaliza aí. A minha pergunta aqui, volto no Andiela aqui, eu queria, um sim ou não bastava, está bom? Igual eu falei, muitos não sabem aqui, mas a gente sabe que a CEMIG começou com a rede convencional, sistema rural, cabo nu. Hoje ela tem a baixa isolada, ela tem hoje a rede compacta, ela tem hoje a BTX. Para quem, igual eu falei aqui, a média tensão atinge 3.800 volts. Ela tem uma tolerância de, na regra, 70 centímetros. Abaixo dela você pode trabalhar na rede. Até hoje, cara, vocês não conseguiram bolar nada. A gente sabe que uma torre, ela tem o quê? Média 400 mil volts, não é isso? Dependendo do isolador para o outro, 300 mil volts, é muita coisa. Mas você tem condições, cara, dinheiro para isso aí, gente suficiente para isso lá, para bolar alguma coisa melhor. Porque se houvesse lá atrás, alguma briga de 10, 15 anos, um planejamento desse, que eu sei que você ia ter o êxodo, não estava nessa briga aqui hoje, que as torres estão no mesmo lugar, porém com a tolerância de risco bem menor, em questão de um metro igual a BT na rua, a média de tensão é na rua, e não estava essa briga toda aqui, cara. Agora, até hoje, vocês não têm nada nesse sentido? Com tanto dinheiro, tanta gente trabalhando lá dentro? O setor elétrico não tem... A tecnologia que existe no setor elétrico é basicamente até 138 mil volts subterrâneo, ou seja, não é a CEMIG ou as empresas do Brasil. A tecnologia mais avançada é o que a gente aplica e busca aplicar. Então, respondendo objetivamente, ou seja, um cabo isolado, algo parecido para 138 mil volts ou acima, não existe. Não existe no Brasil e não existe no mundo. Não é uma tecnologia, não é nem só a CEMIG, e o Brasil e o mundo não têm essa tecnologia. Então, o caso é subir de rana. Sim. Quando é o caso, sim. A doutora Ana Cláudia vai precisar se ausentar? Então, antes de voltar, todo mundo para quem está aqui presencial, ela também está na mesa e está de forma virtual, eu passo a palavra para a doutora Ana Cláudia para fazer suas considerações finais e sua pergunta. doutora Ana Cláudia está ouvindo a gente? Não está conseguindo abrir o microfone? Não está conseguindo abrir, não é? Então, está. Então, vou voltar aqui. O senhor pediu a palavra? Abra um minutinho. Consegui, deputada. Conseguiu, abriu. Consegui. Sim. Não, peraí, a doutora Ana Cláudia conseguiu falar aqui, aí depois vem. Ana Cláudia. Doutora Cláudia Amaral. Isso. A minha preocupação é a insistência na falta do caráter coletivo. Isso é complicado porque eu tenho a mesma causa de pedir para todos os moradores, que é o risco. O risco. Eu tenho a mesma parte. Essa ação, ela, eu não consigo entender por que tirar o caráter coletivo dela, uma solução coletiva. E eu tenho a cópia desse convênio, que não foi assinado, e os moradores trouxeram para nós, e é inacreditável, porque é um convênio com todas as verbas, os compromissos por parte da prefeitura, os compromissos por parte da SEMIG. Os moradores não tinham como saber e presumir que era um convênio inexistente. Eles têm muita certeza que tinham segurança de permanecer nas suas casas. E daí ampliaram. E aí, anos depois, agora eles ficaram sabendo, não, o convênio não existe, a gente não assinou. Isso não existiu. Eles levaram para nós atas de reunião com compromissos vários da SEMIG. Tinha uma fala muito sólida, muito contundente, que dois órgãos públicos travaram. É inacreditável para os moradores chegar tantos anos depois e ser surpreendido com uma ordem judicial. Não, não aconteceu o convênio, a gente não assinou. Não dá para entender. Vindo de dois órgãos, da SEMIG, essa postura de que não, o convênio não existe. Tem lá os valores específicos. É muito perversa essa compreensão de que não assinamos, não tem convênio e vamos tirar todo mundo agora. Realmente é necessário uma outra construção. E eu queria saber, deputada, nessa reunião da mesa de diálogos, do dia 4 de agosto, quem estaria presente? Se o jurídico da SEMIG também vai estar presente? Quem da SEMIG vai dialogar no dia 4 para ver se a gente consegue tecer um acordo já no dia 4, a nível de mesa, não só para o Morro do Papagaio, mas para as outras também aqui presentes. É a mesma dinâmica? É a mesma forma? Tem que caminhar juntos, sim? Então, quem vai estar presente na reunião do dia 4? O jurídico e alguém da SEMIG que possa se comprometer com os desdobramentos desses quatro casos? Obrigada, deputada. Obrigada. Depois, antes da SEMIG responder, o senhor, se alguém mais da mesa quiser fazer uso da palavra, para as considerações finais, um minuto. Eu gostaria. Sim, eu só gostaria de colocar mais uma coisa para a SEMIG aqui, que o representante da SEMIG acabou de nos confirmar que vai ter que ser feita uma nova reavaliação em alguns lugares, tipo o Paulo VI, o Morro das Pedras na Vila Ecológica, em alguns lugares. No caso da Vila Ecológica, foi feito esse estudo, com projetos, com prefeitura, com todos os órgãos, já tem uns 10 anos que foi feito isso. E agora vai ter que ser feito um novo estudo, como disse o representante da SEMIG. Será que a gente vai ter que esperar mais 10 anos para esse novo estudo? Fica aí a pergunta. Sim. Agora, doutora Cristina. Bom, eu acho que é importante deixar claro aqui o seguinte. São vários processos, e cada processo está em uma fase. tem muitos aqui que os processos já encerraram a fase de... já passaram por decisão do juiz, já teve recurso, já transitou em julgado, não tem mais como fazer recurso, e já estão em fase de demolição. Já existe decisão determinando a demolição. Então, eu vou pedir... Nós participamos de algumas reuniões com a SEMIG, só que isso ficou muito em aberto. Eu estou pedindo aqui o compromisso da SEMIG para que suspenda todos esses casos que já estão em fase de execução. Também o caso do Carlos Henrique, que, no caso dele, é uma liminar, não tem nem o processo ainda encerrado, para que haja um diálogo. Mas isso tem que ser colocado de uma forma clara, porque eu participei de uma reunião, já havia tido uma reunião antes. Havia uma proposta de suspensão pelo período de um ano, só que depois colocaram por um período indeterminado. Isso fica muito vago, vazio. O período indeterminado pode ser daqui a 10 dias, daqui a 15 dias. Então, eu estou pedindo por pelo menos esse período de um ano para que a gente consiga entrar na discussão das redes subterrâneas. O dado que foi passado ali pela doutora Cláudia Amaral, dos 38 milhões que foram gastos pelo município, isso é um gasto muito alto. E a SEMIG, eu acho que ela deve restituir esse dinheiro ao município se não for realizada a rede subterrânea. Então, eu estou deixando aqui como proposta. Suspensão dos processos pelo período mínimo de um ano e mais a discussão da rede. Mínimo, um ano mínimo, mas não indeterminado para que a gente não corra o risco de daqui a 30 dias. Obrigada. Com essas propostas. Obrigada. Doutor Ailton, quer trazer as considerações finais? Não, só reiterar, eu concordo com a proposta de suspender essas reintegrações, enquanto não se chega a um denominador comum com relação à possibilidade de cumprir aquilo que estava previsto. mesmo que o convênio não tenha sido assinado, a gente tem ali a força dos fatos. A prefeitura foi lá e fez o que tinha que ser feito, e agora, se não chegar à conclusão esperada, vai ser um desprezido de dinheiro público, inclusive. Muito obrigado. Obrigada, doutor Ailton. Aqui também já tinha encerrado. Então, vamos concluir a nossa audiência com duas coisas que são importantes, que a gente conseguiu conquistar nesse espaço. Aqui não é uma reunião fechada com a CEMIG. Aqui é um espaço do legislativo e uma audiência pública. Então, essa audiência gera ata, gera documento que serão encaminhados ao Ministério Público, que é que está na pessoa da doutora Cláudia, para a Defensoria Pública, que está aqui, doutor Ailton. Os representantes da associação poderão entrar lá no site da Assembleia e ver lá todos os encaminhamentos escritos, de forma transparente. É muito diferente de uma reunião em portas fechadas. Aqui é uma audiência pública que estava ao vivo, sendo acompanhada por mais de 100 cidades no Estado de Minas Gerais. Isso dá legitimidade também para o que nós vamos discutir. Nós vamos discutir dentro da Casa Legislativa. Segunda coisa. Nós tivemos aqui uma proposta da mesa de diálogo para que abra o diálogo e, com isso, suspende, sim, as ações. Então, essa mesa está marcada para o dia 4. 4 de agosto vai sentar. Os envolvidos, eles serão chamados. A doutora Cláudia Amaral perguntou se a CEMIG vai mandar os seus representantes jurídicos, que é o que tem também peso para poder falar que vai suspender os processos. Você está em uma outra área. Mas é importante saber que, na mesa de diálogo, todos os envolvidos serão convocados. Inclusive, se todos vocês quiserem ir na mesa de diálogo, tem espaço para receber. É assim que a mesa trata. Não é conversa com portas fechadas. Tem transparência. E a última coisa que a doutora Cláudia falou ali, e que precisa sair daqui com isso, como mantra, como oração, como uma novena, sei lá, uma ladainha na cabeça. As ações precisam ser coletivas. Não caia na história. Discuta só fulano, discuta só ciclano. Isso só enfraquece o movimento, enfraquece a comunidade. As ações serão discutidas coletivamente. Nós faremos um requerimento aqui, até orientado pela Defensoria Pública, a gente provocar a SEJUSC, que é o social do TJ, para que as ações sejam coletivizadas. Com isso, qualquer ação que já passou, que virá, elas serão discutidas no coletivo. Não caia nessa cilada e discutir isoladamente, porque uma decisão isolada, ela retira um, retira outro, e vira esse terrorismo, que as mulheres disseram aqui. Manda notificação para alguém do lado do outro para poder fazer terrorismo, e você sair junto. Derruba a casa do lado, derruba do outro. Psicologicamente, você fica abalado e acaba abandonando a terra, abandonando o seu direito. Então, discuta na mesa de diálogo, no dia 4, Defensoria, Ministério Público, os representantes que acharem necessário de cada uma das comunidades. A mesa de diálogo se dispôs a ouvir, não só o Morro do Papagaio, mas as outras vilas. E, a partir daí, diálogo constante com o Ministério Público e Defensoria. Direto com eles. Não caia nessa cilada e discutir isoladamente. Isso enfraquece e, depois, perde todo mundo. Perde todo mundo. Então, cumprindo a finalidade da nossa audiência, agradeço aqui os parlamentares que estiveram aqui acompanhando de forma remota, que ajudaram a garantir coro, a garantir que nós aprovamos os requerimentos. Agradeço a todos e todas que vieram aqui, que depositaram esperança, fé, nessa casa, nessa comissão, porque o nosso compromisso não é individual, mas é coletivo, com a luta de quem tem direito à cidade. E nós seguimos com esse compromisso. Nós estamos encerrando. Seguimos com esse compromisso. Reunir com o governo do Estado e os outros órgãos, está aqui do Judiciário, Defensoria e Ministério Público e a Sejuspe, a Prefeitura, é claro, para que nós saíamos desse pesadelo. Confiantes que vocês estão do lado certo. Direito à moradia é sagrado. E o Estado precisa garantir isso, as prefeituras precisam garantir isso, e nós não aceitamos terrorismo de ninguém. Outra coisa. Nós estamos aqui discutindo com a CEMIG, mas eu sou defensora da CEMIG, que a CEMIG é uma empresa pública. Há uma tentativa, principalmente desse atual presidente, de privatizar. Eles colocam na cabeça da gente que a CEMIG é inimigo do povo. Eles querem vender para os amigos do Zema. Isso é inadmissível. Nós vamos sair daqui também com o compromisso de defender uma empresa que é pública, e ela tem que defender os interesses públicos e não privados. concluído o nosso trabalho. Obrigada a todos e todas que vieram. Encerra a ata. E convoco os membros para a próxima reunião extraordinária. Determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. CEMIG! CEMIG! A CIDADE NO BRASIL